Começou a gravar, Cânion. Esta sociedade é um espetáculo. É só para ler o texto novamente, é? Para iniciar? Ok. O que nivela o quanto estamos inseridos no espetáculo é o grau de indiferença perante os conceitos formadores de realidade. Esta passagem foi do Eduardo. Isto é um texto que o Eduardo escreveu. Eu vou passar agora a palavra ao Alberto, que já tem um comentário. Então, acho que ele fez uma reflexão acerca desse texto que ele acabou de ler. Então, ele diz o seguinte, que a condição humana, pelo menos dentro do que eu entendi, né? E aí, se eu estiver errado, ele me corrija, por todas as vezes. A condição humana revela uma especificidade, né? Dentro dessa especificidade está, por exemplo, um processo de criar sobreposições de realidades abstratas que podem se conectar, inclusive, com a ideia de divino, né? Então, mesmo que alguém, enquanto não acreditar nessa ideia de divino, mesmo que seja a ideia de divino predominante, dentro daquilo que é considerado culturalmente hegemônico, né? Dentro das nossas formações, que é o Deus cristão, ou seja lá qual foi esse Deus, que o Deus negue a existência desse Deus, de certa forma está considerando um parâmetro que surge, de certa forma, de uma condição muito específica do homem, né? de se espetacularizar a partir de um processo de investimento, né? Do próprio homem contra si mesmo, que nesse sentido eu posso interpretar isso como um processo de autoalienação, né? Que é inexorável essa condição humana. Então, mesmo que eu negue o espetáculo, de certa forma, eu estou reafirmando o espetáculo, né? Enquanto essa relação, né, de criar esse processo de alienação, de criar esse processo de uma certa inserção, de um processo abstrato, né, digamos assim, dentro da condição material da existência do homem, né, eu reforçaria, de certa forma, a própria dinâmica espetacularizante. Isso é uma questão, né, que me remeteu, na verdade, a um problema que eu vejo, na verdade, na própria destituição do lugar da verdade como uma verdade hegemônica que aparece, por exemplo, em Nietzsche, né? É uma questão muito discutida, inclusive, em Nietzsche, porque muito se discute até que ponto, né, o próprio diagnóstico nietzscheano, né, quando ele se opõe a uma verdade hegemônica, ontológica, sobreposta, estratificada, antinatural, são termos que ele utiliza, né, se isso não seria denotar, mesmo que por tabela, né, um diagnóstico de verdade ou de uma certa correlação com a verdade, né, porque aí envolve a questão da verdade também como correspondência, em certa medida, porque a verdade como correspondência tem algumas variações, né, de se comprometer com aquilo que combate, né. Então, por que eu disse que era uma questão hegeliana? Porque, de certa maneira, essa condição de alienação, né, e, de certa forma, eu posso entender, talvez, como aproximação à questão do comprometimento moral ou das escolhas morais que se fazem dentro de um combate ou dentro de uma espécie de dissolução da verdade enquanto reinvestimento na própria vida, enquanto condição material, como esse próprio processo de alienação, inexorável dessa condição humana, não sei se eu concordo muito com isso, não, porque isso coloca o homem em um certo lugar de, talvez, não vou dizer privilégio, né, superioridade, mas dentro de um lugar destacado na natureza. Isso, para mim, de certa forma, é uma espécie de bifurcação, né, de hierarquização, apesar de não ser uma hierarquização que subalterneza o resto da natureza, entretanto, coloca o homem em um certo lugar de diferenciação referente à natureza, não sei se eu concordo muito com isso, mas Hegel diz que essa condição de alienação é um processo circunscrito dentro do ímpeto histórico, que se desenvolve enquanto condição inexorável da condição humana. Então, isso, para Hegel, é positivo, porque isso serve ao processo de Alfheim histórico dentro do processo de dissolução da individualidade, dentro do processo coletivo, digamos assim, coletivo, objetivo, do espírito absoluto, encaminhando-se para o seu ápice, digamos assim. Então, recentemente, a gente fez até uma live com um comentador do Debord, inclusive, que é o Douglas Barros, não sei se vocês conhecem, ele tem um livro muito interessante, dentro do manual de leitura sobre a sociedade do espetáculo, que a gente discutiu um pouco sobre essa questão de Hegel. Para ele, existe uma certa tragicidade ali em Hegel, mas lógico que ele está fazendo uma interpretação de certos trechos da fenomenologia do espírito, que ele prefere, a questão da consciência infeliz, da condição de alienação como uma condição trágica, mas é fato que existe, pelo menos, uma pretensão de reinserção no âmbito da razão como uma compreensão dessa condição de alienação como um processo de afirmação, entre aspas, positiva, apesar de toda a negatividade que está presente ali em Hegel, a diferença permeada pela negatividade, o negativo como absoluto, absoluto, e a própria ideia de força em Hegel está mediada pela negatividade, a força é a negatividade, em certa medida, a força enquanto, entre aspas, uma lei natural. Então, de certa forma, me parece que o Eduardo está colocando aqui é dizer que existe, talvez, uma certa inserção, e aí ele pode me corrigir, porque, pelo menos, de repente, é o que ele quis falar, uma certa inserção de um processo de abstração dentro de uma condição de natureza humana que é inexorável se apegar a determinados processos de abstração, mas me parece que existem abstrações muito específicas que são epocais, que são provenientes dos costumes, mas que vão se diferenciar de acordo com o processo cultural, mas que faz parte de uma condição sine qua non-humana de se apegar a esses processos de estratificação e fetichizá-los, né? E, digamos assim, perante um certo destaque acerca dos outros processos naturais. Pelo menos é a reflexão que eu consegui extrair aqui agora, e ele pode falar melhor sobre isso. Ah, sim. Eduardo, queres que... O meu primo está aqui a dizer que não. Pronto, então, olha, ele... Ficaste... Seguiste a reflexão do Alberto? Concordaste com ela? Pronto, então, ele está aqui a dizer que concordou. Pronto. Olha, valeu, valeu. E, Alberto, valeu muito pela tua reflexão. Eu tentei, mais uma vez, eu vou tentando sempre, fazendo aí uns resumos, eu vou falhar, mas se vocês encontrarem alguma falha nos resumos ou no que eu for dizendo de vocês, corrijam, porque não é, de facto, minha intenção falhar no que vocês estão a dizer. A sala está cheia, a Cecília, infelizmente, ainda não está aqui connosco. Pode ser que chegue depois. E eu vou passar, então, começar o encontro propriamente dito, botando, então, o nosso resumo. Deixa eu pensar assim. Alguém quer se... Se querem escrever para ler o resumo, vejam lá, não há obrigação nenhuma. Alberto, queres tu? Eu posso ler. Massa. Aproveito e já... Massa, 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 massa. O meu primo há pouco estava a dizer, o Eduardo, não é? O Eduardo estava há pouco a dizer, não sei se o texto que eu escrevi tem a ver com o texto que estamos a ler. Tem sim, ele já vai a ver. Então, pronto, eu vou recuperar, então, a tese 20... Nós lemos a 20, a 21 e a 22. Então, Alberto, passo-te a palavra a ti. Câmbio. Tese 20. O espetáculo materializa a ilusão religiosa. Até filosofiza o espetáculo, até filosofiza a vida. Mas, enquanto o poder do pensamento em si e pensamento do poder tomado à par, a filosofia jamais conseguiu, por si só, superar a teologia. É a versão tecnológica do desterro dos poderes humanos no mundo além. Apesar de dar chão aos próprios poderes alienados de seres humanos, a tecnologia espetacular não dissipou essas nuvens religiosas. Na verdade, promoveu o oposto, apenas reconstruindo materialmente a ilusão religiosa. Neste sentido, o espetáculo remete a um paraíso ilusório que representa a total negação da vida terrena. Essa vida não mais remete aos céus, pois está inserida na própria vida mundana. É, portanto, a cisão consumada no interior da humanidade. Eu vou passar para a próxima tese e depois deixar os comentários para depois. É, eu acho que se conecta completamente. Já me vê outras ideias aqui. Estou a imaginar. Mas como elas jogaram as duas, as duas seguintes são pequenininhas. Então, beleza. Cambio. O espetáculo manifesta o sonho de uma sociedade adormecida. Tese 21. É o pesadelo da sociedade moderna acorrentada, pois à medida que a necessidade é socialmente sonhada, o sonho se torna uma necessidade social. Em última análise, o espetáculo apenas expressa o desejo de dormir dessa sociedade. É o guardião desse sono social. Tese 22. O espetáculo é o império do poder prático da sociedade. A sociedade atual se encontra destituída do seu poder prático, já que esse poder edificou o império independente do espetáculo. Isto que se deve ao fato desse poder prático continuar a carecer de coesão e permanecer em contradição consigo mesmo. Pronto, terminou. Isto foi aqui. Nós parámos nesta tese. Então, comentários. Vejam lá. Alberto, tu tivesse tido umas ideias. Luís, bem-vindo. Eu vi o Luís a chegar, entretanto. Bom dia, pessoal. Boa tarde. Apenas uma falavinha rápida. Infelizmente, eu não vou poder ficar no encontro de hoje. Tem umas coisas bem urgentes aqui para resolver. Mas, bom encontro para vocês. Enfim, azar o meu, que eu não vou estar aqui. Bom encontro para vocês e saúde, como diria o capoeleiro. Como diz o capoeleiro na realidade, que ele nunca deixou de dizer isso. Bom dia, Luís. Bom dia. Salve, salve. Saber que você está bem aí. Verdade. Foi boa, Jorge. É bom saber que ele está bem vivo e está pronto. Tem que fazer pelas coisas que tem de fazer, mas é bom te ouvir, Luís. Valeu. Pronto. Vou ter que ver que agora vou começar o trabalho. Então, olha, vá. Obrigado a vocês. Pronto. Então, a gente vai-te manter aqui. Eu digo porque o que tu estás a fazer, o trabalho que tu estás a fazer, está nesta discussão que nós estamos a ter, nós vamos ter presente, vamos ter em memória. Valeu. Não haver comentários agora. Também não há uma aula. A gente passa, então, para a tese 23, agora já com o texto, e eu passo para o Jorge, não é? Dou a palavra ao Jorge. Dá para ler, Jorge? Dá, sim. Dá, sim. De boa. Deixa eu começar aqui fechar aqui o... Não, está aí. Cambio. Ó, vou colocar aqui. C'est la plus vieille Especialización social. La especialización... É a especialización do poder, que é da racine do espectáculo. É a mais velha especialização social, a especialização do poder, que está na raiz do espectáculo. O espectáculo é, assim, uma atividade especializada que fala para o todo. O espectáculo é, desta maneira, uma atividade especializada que fala pelo conjunto das outras atividades. É a representação diplomática da sociedade hiérarchica devant ela mesma. O todo outro parol é baní. É a representação diplomática da sociedade hiérarchica diante dela mesma, onde toda outra palavra é banida. É o mais moderno e é também o mais arcaíque. O mais moderno é também o mais arcaíque. Só, né, uma pequena dica aqui de francês, que é... Estão vendo o trema ali. Aquele trema indica que a vogal é para ser falada, certo? Se não tivesse o trema, seria arqueque, né? Mas como tem o trema em cima do i, aí você diz arcaíque. É isso aí. Oh, valeu tanto. Legal, porque eu, por acaso, li o trema e não saberia ler. Valeu, Jorge. Olha, então, chegou a Cecília, entretanto. Bem-vinda, Cecília. Cecília, não sei se está podendo falar. Bom dia. A Cecília tem sido a nossa leitura em português. Cecília, está podendo ler já o texto em português? Ainda não. Ainda não. É de boa. É de boa. É de boa. É de boa. Não, não há problema. Estou me organizando aqui. Pronto, então a gente bota aí aqui nós estamos na tese 23, espera aí, aqui está, desapareceu. Ah, está aqui. Pronto. Quem é que quer ler? O Alberto já teve a ler, pode ser? Alberto, podes ler a tradução em português? Posso. Pronto, massa, cambia. A mais velha especialização social, a especialização do poder, encontra-se na raiz do espetáculo. Assim, o espetáculo é uma atividade especializada que responde por todas as outras. É a representação diplomática da sociedade hierárquica diante de si mesma, na qual toda outra fala é banida. No caso, o mais moderno é também o mais arcaico. Isso aí é grundice, citação de grundice isso aí. É da noite, boa, bota aí, fala aí já para nós. Cabio. Antes que ele fale, é engraçado como essa tradução que a gente tem aí, gosta de colocar palavras, esse no caso aí, nessa última frase, é uma adição a... Não tem nada de no caso em francês. Pois não. Le plus, pois é. Le plus, é verdade. Le plus. Le plus. E também a primeira frase, também não gostei muito da tradução, mas tudo bem, cara, foi só um comentário. é de boa. Traz isso, Jorge, porque de fato, olha, eu vou pela tradução que depois de escolher, seja ela já publicada ou feita por ti, ou por nós aqui, é de boa. Sim. Por falar nisso, aquela que eu mandei lá no grupo, fazendo uma crítica a essa que a gente está lendo, também tem erros, então... Está, porque ela, sabes como é que aquilo é? Aquilo é gente que transcreve, por exemplo, quando eu te disse aquilo, comentário lá no grupo, foi, é um erro de transcrição, porque onde eu baixei, eu baixei num site, não, 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 como um livro, eu baixei num site que dizia assim, isto foi transcrito por blá, 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 e dizia lá a pessoa que fez o... Pronto. Pronto. Então, há erros que são a pessoa que introduziu inadvertidamente. Aí tem o que eles chamam em francês de coquia, que é, as crianças pequenas. O que é que é isso? Eu não sei a palavra, coquia, coqui? Foi, você diz assim, quando você comete um erro de tipografia, de digitação, você diz que é um coquia, etc. Ah, ok, massa, não sabia. Bom, valeu. Pronto, olha, valeu, Jorge. Alberto, falaste do corrom de isso, é um texto muito importante, então, partilha aí connosco, o que é que tu, essa relação que tu conseguiste estabelecer. Cambio. Então, isso é uma citação, o que há de mais moderno, é também o mais arcaico, dos aspectos introdutórios lá de Grundris, que é uma discussão gigantesca que Marx tem com outros autores, que também discutiam a economia, a época dele, sobre o sentido de produtividade em sentido amplo, né, então, em relação ao, às bases, né, naquilo que vem a se desenvolver, né, posteriormente se solidificar, como o capitalismo que nós conhecemos hoje. então, tem uma série de discussões ali, muito específicas sobre produtividade, sobre trabalho, sobre alienação do trabalho, né, sobre a questão de valor extraído acerca do trabalho, como é que se percebe isso dentro de diferentes perspectivas, o Marx discutindo com vários outros contemporâneos a ele, dentro do sentido de fazer esse determinado diagnóstico, né, e, curiosamente, né, ele está falando aqui de uma certa especialização do social, uma certa especialização do poder que se encontra na raiz do espetáculo, a gente sabe que o espetáculo surge, de certa forma, da concepção de fetichismo da mercadoria, né, sendo que o Debord, ele transporta, ele tenta forçar esse conceito de espetáculo para ir além da noção de fetichismo, né, então, ele fala aqui de um espetáculo que é uma atividade especializada que responde a todas as outras, essa ideia de especialização também poderia nos remeter de certa forma, talvez não diretamente, mas indiretamente, a própria noção de alienação também, né, porque a especialização, a especificidade, a compartimentação técnica de certas funções dentro da sociedade, principalmente dentro da sociedade do espetáculo, é essa espécie de exacerbação de uma espécie de alienação, né, muito bem específica, que não é alienação no sentido hegeliano, do que faz parte do construto humano, né, como processo de dissolução amplo e realização do espírito, né, isso para Hegel. Aqui é uma alienação proveniente de uma determinada espécie, inclusive até falei um pouco disso, tentando comentar a questão do Eduardo, né, existe, parece que existe uma uma dupla aparição da alienação aqui, né, que é a alienação enquanto uma concepção hegeliana que faz parte, entre aspas, de uma noção de natureza humana, e a alienação que é produzida artificialmente, mas que se concretiza, né, isso faz parte também da própria relação do fetichismo da mercadoria, né, algo que é produzido, digamos, fenomenicamente, né, a partir de relações materiais, né, surge abstratamente, mas se solidifica através de uma série de processos que envolvem, inclusive, processos de alienação social, né, produzidos historicamente, produzidos no contexto, inclusive, do trabalho, no contexto de produtividade econômica, no contexto de relações políticas e econômicas dentro de um sentido amplo, né, então, é isso que eu tenho para falar no momento, e depois eu complemento, tem duas pessoas para falar aí, valeu, 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 é sobre o texto, né, que eu achei interessante essa passagem aí, do começo ao fim, é engraçado que você, consegue fazer a articulação da última frase com a primeira, mas aí eu tive que pensar numa analogia para poder entender isso aí, do tipo, quando ele fala que a mais velha especialização social, né, que é a especialização do poder enquanto sinais espetáculo, eu achei isso muito foda, porque isso aí está bem explícito, né, isso aí não exige explicação, mas o final, para mim, eu só consegui entender da questão do mais moderno também, o mais arcaico, quando eu fiz essa analogia, do tipo, se antes a gente tinha todo um espetáculo montado para a gente buscar poder, né, digamos que a gente é um primata e precisa fazer medo aos outros para buscar respeito, para os outros terem medo, e assim você dominar, né, você poder mandar, você poder ditar, ditar as ordens e também poder obter tudo o que tiver daquelas pessoas, é como se fosse ditatorial, né, é um poder ditatorial, é assim que é a hierarquia dos chimpanzés, por exemplo, e digamos que a gente como primata evolui, mas tudo que a gente bota para fora, qualquer, todo o espetáculo que está ao nosso redor, né, seja a necessidade de que a gente esteja à frente de uma seita, ou que nossas ideias sejam aceitas, ou construí um império material, intelectual, em busca da admiração, respeito, medo, e dessa forma eu poder dominar, ou seja, eu uso os mesmos artifícios, a base é a busca pelo poder, mas eu só refinei o espetáculo, agora tudo que eu fizer ao meu redor é em busca de dominar, porque dominando eu posso obter algo, é mais ou menos isso assim que eu entendo quando eu faço, pego o começo, né, a primeira frase e a última, eu só consigo entender dessa forma, que por mais que a gente ache que é moderno, que a gente vive numa sociedade sofisticada, todo o espetáculo ao nosso redor é arcaico, porque ele se remete somente à busca de poder, é a mesma coisa de sempre, é mais do mesmo, só que com outra capa. Olha, valeu Eduardo, eu estava aqui a tentar resumir o que o Eduardo disse, olha, sim, para mim faz sentido, eu vou, antes de passar ao Jorge, eu tenho uma leitura parecida com a do Eduardo, eu tendo a olhar para qualquer coisa que eu estiver a olhar, nunca me esquecendo do animal por detrás, a gente pode imaginar um conceito qualquer, como este espetáculo, e a gente diz aí, massa tem todas estas consequências e todas estas, todas estas características e peças na máquina que a gente está a ver aqui desmontada, mas na base, tipo, ela não há de existir sem uma base qualquer, e o meu primo estava a apontar nessa direção, a gente pode imaginar tudo, mas quando nós vemos os macacos, os chimpanzés a atuarem uns com os outros, há um certo espetáculo lá, o meu primo deu no outro dia um exemplo que é, vocês não sei se já viram como é que os chimpanzés mostram submissão ao outro, ele tem que fazer todo um ritual, ele faz mesmo um ritual, ele vai lá assim, tipo, baixa a cabeça, avança lá para o alfa e toca-lhe na mão, toca-lhe assim na mão de um jeito assim, pronto, indica submissão, pronto, ele agora está, pronto, eu respeito. Então há nisto um espetáculo, há aqui, se a gente olhar de uma certa perspetiva, a gente pode dizer, sim, há aqui uma certa, um certo espetáculo montado, penso que era isso que o meu primo estava a falar. Jorge, eu passo a palavra a ti, desculpa ter falado antes. Não, não tem problema, aqui o, nesse, nessa tese, é claro que a palavra-chave aqui é poder, né, e a relação do poder com o espetáculo e que está na raiz do espetáculo, porque é engraçado, eu continuo a ler o livro de Anna Arendt, ela faz uma diferença entre power, force e strength, né, e que esse poder, né, que está aqui, né, por VAR, não tem nada a ver com força física, né, nem com capacidade de destruir o outro, né, é mais um poder que você não sabe de onde vem, né, mas tem, é, tudo gira em torno do poder. O que eu gosto disso aqui também é a representação diplomática da sociedade hierárquica, ou seja, é uma maneira mais suave de você dizer que onde está o poder, né, e também isso concordando com o que o Eduardo falou, por detrás de toda a tecnologia do espetáculo se encontra essa característica dos seres, do ser humano, né, que é justamente o poder. Agora, só um comentário a respeito que vocês disseram sobre a sociedade dos macacos. Atenção, porque as pesquisas mais recentes dizem que a sociedade deles não é macho alfa, é mais matriarcal do que patriarcal. Essa coisa de dizer que a sociedade dos macacos é patriarcal foi feita a partir de uma observação de um, como é que se diz, é um entologista, não entomologista, não lembro qual é a palavra, dos que estudam os animais, né, ele se postava diante de uma grade de um zoológico e é uma visão enviesada, né, de um homem observando uma outra sociedade, né, diferente da dele e que encontrou essa coisa de macho alfa. Depois foram fazer observações nas florestas e viram que não tem nada daquilo que ele disse. Foi mesmo uma projeção do macho, né, em vista de finalmente ter uma sociedade de macacos que está aprisionada ali, né. Foi, é só isso, cuidado com essa interpretação. Massa, massa, valeu, valeu, Jorge. Eu vi inscrito o fellow gister que eu não sei quem é pelo nome, né. É o Filipe. É o Filipe? Bora, então, Filipe, bora. Pode falar, Filipe? Pronto, massa, cambia. Eu não sei porque que parece que está me pedindo aqui para me identificar. Por isso, parece que eu não estou me aparecendo assim no, assim, adequadamente, né. Não, não se preocupe, agora eu já sei que é zofelologista. Ele já sabe que é você. É isso, agora tem isso. Só corrigindo um etólogo, né, um etólogo especializado em etologia para estudos animais. Só foi só isso. Obrigado. Eu estava escutando, né, as colocações e o que me parece que é que eu, pessoalmente, né, a minha parte, a dificuldade que eu tenho aqui é compreender mesmo, desde que a gente introduziu esse livro, eu tenho eu vim tendo essa dificuldade até mesmo também de colocar essa questão, colocar a minha a minha dúvida quanto a ao que realmente no fundo tem espetacularizado a sociedade e as as pessoas, né, o fenômeno em si que está por trás de tudo, que tem espetacularizado tudo, entendeu? E o que é que é pode nos levar, ou seja, pode estar o que é que constitui o fator salvador, né, dessa pode vir a salvar as pessoas, né, dessa dessa realidade assim, alienador, ou seja, alienadora, digamos, isso é uma dificuldade que eu tenho tido durante toda a nossa discussão, né, porque me parece, né, até mesmo os aquilo que algumas pessoas chamam de pirâmide civilizatória, né, e tem também participado nessa alienação, né, isso me constitui uma dúvida, tipo religião, né, entre outros fenômenos, né, dessas pirâmides civilizatórias, se a própria religião participa, né, como um fator alienador, isso é uma coisa assim que eu preciso de uma explicação, assim, para entender direitinho, não estou, sabe, porque parece que a esfera do espetáculo misturou todas essas coisas, né, como como fatores que estão por trás dessa alienação, né, dessa espetacularização e tal, então eu estou nessa dificuldade, né, de entender exatamente o que eu digo. Olha, Felipe, valeu, e é muito legal, eu queria deixar já aí para toda a gente, isso é assim, a gente, estamos aqui para nos ajudar uns aos outros, então, precisando de ajuda, claro, ainda bem que trouxeste esse pedido, o próximo inscrito é o Alberto, então eu vou passar ao Alberto, Cândia. Então, eu queria responder brevemente essa questão do Phyllis, para entender essa questão da alienação, se você está com alguma, o que é comum, o que é normal, que são várias perspectivas, né, tem uma citação que é do próprio comentário a essa obra da versão em inglês que o que o mandou para mim, que remete de certa forma a uma certa concepção de alienação voltada para a perspectiva do fetichismo, que é uma citação de Lucchetti, que nem é um autor que eu acho muito útil, porque ele racionaliza demais essa, racionaliza dentro de um parâmetro de racionalidade, tá, ele fala de pensadores dos irracionalistas, ele coloca alguns pensadores dentro de uma visão muito, muito, talvez assim, tradicional, que eu não curto muito, apesar que eu gosto dos escritos dele sobre estética, mas eu acho os posicionamentos políticos dele meio estranhos, mas é um autor robusto, importante, isso aí é inegável, mas tem uma citação que ele diz assim, que remete a essa ideia do fetichismo que de certa forma relaciona-se com alienação, né, e que esse duplo caráter, né, que se produz a partir do que foi dito aqui, inclusive, Eduardo colocou, reforçou a partir da questão do arcaísmo, eu acho que a reflexão pelo arcaísmo passa por aí mesmo, pelo sentido, inclusive remete a uma ideia de Estado arcaico, né, que relaciona-se dentro de um sentido, talvez, dentro da compreensão do surgimento do Estado seja mais primordial, né, e que se manteve de certa forma, apesar de todos os ímpetos da modernidade, que é o que é falado aqui, e de todo o processo científico exacerbado, ainda se mantém essa relação no sentido de um processo de hierarquização dos saberes, dos conhecimentos, em detrimento de um processo arcaico, né, de desenvolvimento, entre aspas, digamos assim, né, então essa citação do Lukács diz mais ou menos assim, as ilusões fetichistas que envolvem todos os fenômenos na sociedade capitalista, ocultam o fato de que são as categorias das relações dos homens uns com os outros, em vez disso, eles aparecem como coisas e relações das coisas entre si, aí veja, preste bem atenção nisso aqui que ele fala, uma segunda natureza com as suas próprias leis inescapáveis parece dominar o nosso ambiente, ou seja, uma segunda natureza, né, Lukács, enquanto um grande dialogador com o Hegel, ele vai problematizar essa questão da alienação, né, ele vai tratar a alienação como uma espécie de coisificação, e aí já toca a questão do Filipe de certa forma, que aí é o termo que vai ser cunhado por ele, que é o termo reificação como algo sumariamente negativo, então, o que é a alienação lá em Hegel, mais uma vez, né, a alienação é uma característica em Hegel, né, porque aí você pode pegar em Hegel, em Marx, em De Borde, em... vai ter um certo deslocamento em todos esses autores, no Lukács vai ter um deslocamento também, né, para Hegel é esse processo constitutivo da natureza humana que faz parte do espírito histórico que perpassa as subjetividades e as relações objetivas, né, sem a alienação você não consegue supra-assumir e desenvolver isso históricamente, né, quer dizer, não tem nem a possibilidade de você não escapar desse processo de alienação, então, tem um sentido aqui mais, entre aspas, natural, que é o que, de certa forma, o Lukács está falando, que faz parte dessas relações, apesar que ele entende que a alienação se exacerba e vira uma espécie de reificação, de coisificação, poderíamos dizer aqui, inclusive, espetacularizada, né, de certa forma, relacionando aqui com o texto, né, para Marx a alienação ela está muito mais centrada nesse processo de artificialização, apesar de que essa artificialização não é mera artificialização, isso está presente aqui também na perspectiva lucateada, né, porque o que ele diz, né, o que ele fala aqui exatamente sobre essa questão do processo de fetichização, né, e do desenvolvimento do fetichismo em relação desenvolvimento, não, é da relação do processo de fetichização em relação à alienação, é justamente essa espécie de duplicação de um processo natural, né, se produz uma certa duplicação da natureza a partir de outros processos alienantes, né, que intensificam esse processo que vai desembocar na questão de reificação. o que eu recomendo, né, para você dar uma olhada, se possível, eu tenho um dicionário, né, que tem as terminologias principais sobre os termos marxistas que dialogam com isso, que tem lá o conceito de alienação, tem o conceito de reificação, se quiser eu até mando lá posteriormente, né, porque aí pode dar um norte geral sobre o que é que está sendo falado aqui para você e outros autores, não fica preso na perspectiva marxista. Mas, enfim, de certa maneira o que o Lucas está dizendo é o que eu interpretei a partir do que o Eduardo colocou, né, lá desde o início quando ele fala que existe essa espécie de investimento por um processo de divinização que se torna alienante de certa forma dentro de um certo parâmetro de religião, né, que termina sendo constitutivo dessa espécie de cultura que se institucionaliza, né, e etc., que faz parte desse processo de investimento. Agora, isso é natural dentro de um sentido mais voltado para uma certa perspectiva humana móvel, não determinada, mas que nutre essa característica, ou isso é produzido socialmente, ou esses dois fatores se interrelacionam e produzem espetáculos mais complexos, né, então, eu acho que é um elemento interessante para poder tentar entender mais ou menos como é que esses autores deslocam esse sentido de alienação e de fetichismo da mercadoria, enfim. Oh, valeu tanto. Valeu mesmo, Alberto. Eu vou passar porque a Cecília tem escrito há um montão. Cecília, cambia. Está mutada, Cecília, se estiver falando. Talvez esteja com alguma dificuldade técnica. Não, não. Conseguiu. É que meu celular está carregando e ficou em outro lugar. Eu estou falando no Bluetooth do alto. Sobre a tese 23, eu vi que a tendência do grupo está sendo associada, porque como ele, como o Debord vem conceituando o espetáculo, cada tese dessa, ele vai conceituando. Embora que desde o começo a minha preferida está sendo a primeira, sempre que eu me perco um pouco eu vou para a primeira, que eu acho que ela é uma síntese bem interessante. mas nessa 23 aqui me chamou muita atenção essa frase aqui, que ela não vai na direção da questão da alienação, como está discutindo. Eu acho que ela vai mais numa coisa mais forte, que é opressão mesmo. Porque, veja só, aqui fala, é a representação diplomática da sociedade hierárquica diante de si mesma, na qual toda outra fala é banida. quando você bane uma outra fala, isso já não é mais alienação, isso é opressão mesmo, não é? Pelo menos como eu estou entendendo. Ele, então, ele está definindo o espetáculo como uma atividade especializada que responde por outras, mas é uma representação diplomática de uma opressão, porque na qual toda outra fala é bolida. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo. Sim, eu concordo. É isso mesmo. É verdade, é bem muito. E o meu primo estava aqui também. É isso mesmo. É isso mesmo. Olha, massa. Valeu. O que parece é que... Sabe o que eu lembrei? Só para concluir. Então, só um instantinho, Felipe, só para não fugir. Venha, venha. Eu me lembrei muito da questão do jornalismo hoje, porque parece que o jornalismo... Cecília, o seu som está estranho. Parece que ficou longe. Ok, parece que ficou longe. Melhorou agora? Ótimo, está bom. Está lindo, legal. Ah, está. Toda vez que eu começo a andar, dá um problema. Eu estou percebendo isso. Deixa eu sentar de novo. Eu lembrei da questão do jornalismo, porque é sempre uma coisa que me chamou muita atenção à situação daquele jornalista chamado Assange. Como ele, por ter feito um certo jornalismo, como ele está sendo silenciado, sabe, de uma forma tão difícil, né? E se discute muito hoje a questão do jornalismo independente e da mídia corporativa, né? Como se a mídia corporativa fosse mais um espetáculo diplomático, né? Por assim dizer. Eu acho que é um exemplo que a impressão que eu tenho é que ela encaixa no que a gente está conversando aqui, sabe? Eu não sei o que vocês acham. Só soltando essa questão. Valeu. Eu vou passar a próxima pessoa inscrita é o meu primo, né, Eduardo? Força Eduarda. Oi, Felipe, vai falar? Sim, rapidinho. Só para completar a minha fala que eu tenho iniciado. Vai lá. Sobre o que Cecília falou agora, acredito que seja realmente isso, mas me parece também que a opressão seja uma fase logo, entendeu? Uma fase decorrente da própria alienação, sabe? Quer dizer, que é uma repercussão ou desembocaria inevitavelmente na opressão. Porque a alienação está na base, né? Ela que está constituída, ela é o assunto, é o fenômeno que está disseminada em toda a sua discussão. E ela deve estar no fundo da questão. O que vem, conforme estão desenrolando nessa discussão, ou seja, na leitura, me parece que agora está surgindo outros fenômenos que estão sendo decorrentes da própria alienação. E a operação parece ser, no meu ponto de vista, não sei, parece ser um desses fenômenos que estão decorrendo, são inevitáveis do próprio fator alienado. Eu vou devolver a palavra à Cecília, mas só com este pequenino comentário. Me pareceu que o Filipe identificou bem uma ordem ontológica, e essa ordem ontológica respeita a alienação e depois a opressão. A opressão seria um dos subprodutos da alienação original. Pelo menos foi assim que eu entendi. Cecília, passo-lhe a voz assim. Não, não, não pedi a palavra não. Ah, está aqui. É que está levantada a mão. É que está levantada a mão. Ah, não desliguei. Pronto, de boa, valeu. Obrigada. Massa. Olha, Filipe, valeu, eu passo então a palavra ao Eduardo. Câmbia. Primeiro eu vou falar sobre, para não esquecer, que está mais recente, a questão do que Cecília falou do jornalismo, que eu achei muito interessante, por conta daquela questão do Júlio Assange que você falou, e eu fiquei pensando que o jornalismo que ele faz, que é o jornalismo investigativo, ele tem o papel de vasculhar dados, documentos, histórias, fatos, que são escondidos da população geral e divulgá-los, né? Esse é o papel do jornalista investigativo. Então, ele, como os governos e as grandes empresas não têm um aparato de segurança eficaz, que não vaze dados, eles precisam calar o investigador, o jornalista investigador, que ele está só exercendo a profissão dele, de mostrar à população as conspirações que existem, que são mascaradas. mas isso aí foi só para falar sobre essa questão que me tocou da Cecília, mas o que eu vou falar é sobre ainda sobre o texto, só que é pegando a fala do Jorge, que eu achei do caralho esse negócio do chimpanzé patriarcal ser apenas uma projeção do estudioso, né? Que é só uma maneira de interpretar, né? Por isso aí eu também eu criei uma maneira de interpretar também se fosse a matriarcal, eu pensei assim, né? Veja como também a nossa visão passa pelo espetáculo da política e eu sou esquerda e eu tentei imaginar uma sociedade matriarcal da melhor forma possível, então eu pensei que dentro da política das fêmeas elas votaram, entre aspas, né? Elegeram o macho para estar naquela função. Elas se uniram e elegeram e disseram é aquele ali e a função dele é cuidar da gente. Isso é só para mostrar, né? Eu falei isso agora para mostrar que eu estou criando um espetáculo, né? Ou seja, mas para falar desse espetáculo eu tive que recorrer a outro, né? Essa questão de ter que recorrer a outro me faz pensar que para explicar um espetáculo a gente usa outro espetáculo que é a questão da recursividade e por conta dessa recursividade não dá para explicar nada dentro do espetáculo sem recorrer ao passado. Ou seja, não há nada novo tudo é arcaico como disse o Debor. Era só isso. Massa. Valeu, Eduardo. Eu identifiquei com o que estavas a dizer muito mas eu posso falar com ele depois. Igor, câmbio. Estás mutado, Igor. Igor? pode estar distante do canal. Igor, é tão bom. Igorges. Eu leio Igorges como o I... Igor, Igor, quando tu chegares terás a palavra. Pronto, fica assim. É só, eu só vou dizer uma frase, não nos esqueçamos que essa é uma leitura marxista, né? do espetáculo. E por isso... Posso só dizer uma palavra? Não marxista, marxiana, marxiana. Porque ele, de fato, ele se baseia... Não, marxiana, ele não é marxista, ele é marxiano no sentido em que se inspirem. Talvez, talvez ele não seja marxista, mas essa visão aqui é marxista. é inspirada em Marx, que vê a luta de classes, das classes de sociedade hierárquica, né? Então, para mim, isso é uma leitura sim, sim, gap. É isso mesmo. Situacionista, olha, massa. Pronto, aí, olha, Eu também, I stand corrected. Porque quando você diz assim, maxi, maxiano, é uma pessoa que é especializada em marx, que não necessariamente é marxista, né? Não, não, eu entendo ao contrário. Eu entendo os marxistas, os que são especialistas, não é? A gente diz especialista. O platónico não é o platonista. O maxiano é especialista em marx. Então, peraí, mas o platonista? É alguém que aceita as teses do marx. Não, mas vê lá o platão. Peraí, vamos pegar no exemplo do platão. Platão, platonista. O platonista é o especialista em platão. Platónico, o que segue... Mas é maxiano. Veja, desculpa, eles usam, usa-se o termo maxiano para o especialista. em marx. Não fazia ideia. Não fazia ideia. E o marxista é o sujeito que aceita as ideias e tem todo o discurso dele. O marxista está ligado com a questão política, não é? Ah, é por isso, é que eu não, eu não, sou muito desligado disso. É o ativismo político baseado em marx. Ah, ok, tem essa dimensão só. Então, o erro foi meu. Também, Cecília, mas não somente, o ativismo político é uma das facetas de marx. É porque, de fato, o marxismo... Porque você pode ter uma leitura marxista e não ser um ativista político, o que seria talvez uma desconexão. Mas, veja, você, ao ler a sociedade como uma luta de classe, você está sendo marxista. Por exemplo, sei lá, é só isso. Eu tenho um livro aqui, que eu estou procurando e não estou achando, que ele vive sempre por aqui, fora da estante, e ele mostra os vários tipos de, não é bem, marxismo, sabe? É mais ou menos como se fossem vários tipos de marxismo ou de marxianismo, sabe? E ele é muito interessante como são vários tipos, sabe? É até difícil a gente, como eu não estou achando, eu não vou nem poder colaborar muito com essas diferenciações, mas a gente pode na próxima. Só as vertentes do marxismo, não é? Porque são muitos significados, sabe? A gente está simplificando um pouco aqui. Eu vou procurar e trago na próxima. Eu gostava de entrar, mas não com, entrou de um jeito bruto, mas não quero violentar. Eu lembro uma coisa importante aqui, a gente está a fazer engenharia reversa, os temas são tão colantes aqui. Eu lembro, porque a gente pode, de fato, o meu primo hoje descreveu assim, é como se a gente tivesse a olhar para uma bateria e ela está super carregada. O cara, não, o deborre botou aqui tudo isso dentro. E quando a gente começa a olhar, a desmontar as coisas saem assim, cheias de energia, as discussões todas são interessantes. Uma coisinha pequenina pode-se desdobrar uma discussão toda. E é legal, mas para respeitar a ordem, Igor, ele disse que está a poder te falar. O meu pedido era, vou pedir para o Igor entrar. Igor. Alô, alô, oi? Chegaste, chegaste. Tem som? Fecha aí. Tem som? Tá, tá. Eu perdi, eu estava no elevador, mas assim, normalmente lá em Platão eu só faço comentar, né? Aqui eu quero fazer uma pergunta, porque eu não entendi direito. Esse negócio de, pô, eu vou entrar no elevador, então vou tentar falar rápido. Esse negócio de alienação em Hegel, é tipo, é uma etapa, é, para o esclarecimento, ou é uma condição natural necessária? Olha, boa, isso é uma questão dirigida ao Alberto. O Alberto está inscrito. Alberto. Esclarecimento já é um problema, né? Porque você está remetendo a um termo kantiano, né? E Hegel não visa esclarecimento, Hegel visa aniquilar com a ideia de esclarecimento. Mas assim, é uma etapa constitutiva, só que aí você entrou na questão que eu queria mencionar, porque o termo alienação, ele denota vários desdobramentos, e eu acho que no início da minha fala eu mencionei que cada autor trabalha essa noção de alienação circunscrita a partir de um deslocamento específico para aquilo que interessa dentro do sentido combativo epistemológico que eles demandam, né? Então, até em Hegel, como eu disse que existe um, digamos assim, uma certa pretensão de estabelecer a alienação como etapa constitutiva do processo de desenvolvimento histórico, né? que faz parte da constituição da subjetividade dentro da dimensão do espírito e etc. Mas mesmo em Hegel você pode encontrar etapas que remetem ao sentido de alienação como algo negativo, não no sentido hegeliano, mas negativo, algo que precisa ser superado, né? Mas essa superação em Hegel também envolve a questão da negatividade, da reinserção e da dissolução desse processo, né? Então o termo de alienação é muito rico, então o próprio dicionário que eu mencionei aqui, né? Ele tem uma breve passagem sobre alguns sentidos de alienação, como eles podem ser utilizados e etc. Na própria psicanálise, dentro da perspectiva ampla dos marxismos enquanto reverberações políticas a partir de Marx, né? E o termo marxiano, como eu entendo, se utiliza para denotar pessoas que tentam fazer a interpretação de Marx muito próxima ao texto de Marx, uma exegese, uma hermenêutica próxima ao texto de Marx e não atravessada por concepções e apropriações políticas que se reverberam a partir de Marx, a partir dos desdobramentos políticos marxistas, né? Que apesar de partirem de Marx, não totalizam Marx. Acho que é muito importante deixar claro isso. E obviamente que toda apropriação política vai denotar suas especificidades. Se você for participar de grupos de leituras de Marx e dependendo da perspectiva marxista que está abordando esse texto de Marx, você vai caminhar para direções completamente divergentes, dependendo se o grupo é trotskista, se o grupo é marxista-leninista e etc. E afins, dependendo do contexto, você vai ter leituras completamente antagônicas da utilização daquela perspectiva marxiana ali, daquela situação. E eu passei por vários grupos de Marx nesse sentido justamente para observar isso. Então, muitas vezes se totaliza o marxista ou uma interpretação marxista, mas dentro da própria dimensão política marxista sequer existe uma homogeneidade. Então, sobre determinadas questões, lógico que no sentido do embate, do discurso político simplificado, é muito fácil generalizar, porque, inclusive, a generalização é precisa, ela é necessária para mover um certo objetivo político específico, que é geral, que é generalizável. Então, o que eu quero chamar a atenção é a questão que, e aí voltando para a questão que eu queria comentar, mais especificamente, é que eu acho que a leitura da Cecília é perfeita no que ela diz que isso faz parte da opressão, mas a opressão também tem uma parte constitutiva que tem parte na alienação, aí ressoando com o que o Filipe colocou. Então, alienação no sentido do combate que Marx busca comprar contra Hegel, inclusive alienação ligada a certas perspectivas de libertação através do embate, vai se posicionar antagonicamente a Hegel, como um sentido majoritariamente positivo e para Marx vai haver um deslocamento desse aspecto de alienação para um certo sentido de duplicação da natureza que envolve, inclusive, a luta pela libertação dentro do sentido, inclusive, da própria guerra civil. Isso aí Marx vai criticar lá em a crítica da filosofia do direito, onde Hegel fala que para a realização da história em determinados sentidos é necessário promover a guerra. Isso está na fenomenologia do espírito. Marx, na crítica à filosofia do direito de Hegel, vai dizer exatamente o contrário. Olha, na verdade, não é necessário promover a guerra para que o espírito histórico se desenvolva e se realize dentro de um sentido até meio eugenista que aparece ali. Lógico que dispensando aqui os anacronismos e etc., mas aparece um certo tangenciamento. O que Hegel diz é assim, em determinada medida, se a sociedade não tiver uma integralidade, não tiver sendo direcionada para uma perspectiva de realização, é necessário que aqueles governantes, aqueles que dominam, promovam guerra para promover uma certa dissolução histórica. Só que o que Marx diz ao contrário, a guerra precisa ser promovida contra esse aspecto de dominação hegemônica que se estabelece dentro do sentido histórico que Hegel visa. Então, a partir dessa interpretação de um embate, talvez, através da guerra que Marx visa, através das mãos do proletariado e o Hegel visa através da própria realização da história. E aqui, lembrando que o proletariado em Marx não tem uma substancialidade. O proletariado, Marx, inclusive, diz isso, o proletariado não tem pátria, ele surge através do contexto e aqui a gente pode interpretar dentro do sentido de espetacularização do Debord, ele surge a partir do processo de espetacularização do trabalho. Mas, enfim, por isso que ele não tem substancialidade, ele não tem ontologia, apesar de certos marxistas tornarem, digamos assim, estratificadas a ideia do proletariado. O proletariado sequer existe, esse proletariado substancializado. Marx já tem alertado para isso. Mas o que eu acho que é bom ressaltar aqui é que Marx compreende a alienação dentro do sentido majoritário hegeliano como um processo de justificação da realização do processo histórico a partir da permanência de determinadas categorias políticas e o Marx entende a alienação como um processo a ser enfrentado, dissolvido, para promover em certos aspectos políticos amplos e gerais, estatais, como um processo de libertação de um processo de operação. Eu acho que é muito importante isso demarcado. Agora, lógico que o termo de alienação no próprio Hegel, no próprio Marx e em outros autores vai ter variações. Eu acho que vale a pena dar uma olhada no verbete e eu vou mandar posteriormente no grupo sobre alienação. Interessante essa colocação do Alberto. Oh, Felipe, deixa-me interromper porque é importante. O Fred tem a câmera aberta. Só para lembrar, Fred, está bom? A câmera está ligada. Não consigo, não consigo desligar a câmera do Fred, julgo. Tenho de ver. Ah, tenho, posso, posso. Tem razão, Fred. Posso, posso sim. Então, pronto, eu já desliguei a câmera do Fred, pedido do Fred. Pronto, Fred, bem-vindo, bem-vindo. Se o Fred puder se mutar melhor, porque faz um ecozinho, uma pequena microfonia que pode atrapalhar. Está bom, Fred? Valeu. Olha, vem cá. É aquela história da opção de... Deixa isso para depois. Elementos técnicos, deixa para depois. É o meu pedido. Porque o Felipe está a falar e eu não quero... E aí eu fico impedido, porque eu nunca obtive uma resposta clara sobre quando usar a banda baixa ou banda alta. Todo mundo foge da... Digo-lhe já, então. Vou-lhe já dizer. Banda baixa é o que o Fred procura, porque banda baixa é o que vai gastar menos dados, portanto garante que o áudio passa sempre. Corta todo o vídeo. Até o texto partilhado na tela. Está bom, Fred? Isso, a baixa dá prioridade, não é? A banda baixa dá prioridade ao áudio. A banda alta dá prioridade ao audiovisual. Ah, agora está mais claro. Obrigado. Valeu. Eu também, pronto. Assim, ficaram a saber. Felipe, desculpa. Sim, eu ia dizer a explicação que o Alberto colocou na outra hora me ajudou a entender que, assim, através do... me ajudou a entender, né? Um pouquinho. Não sei se eu estiver em erro, também pode me corrigir. Que o... Em Hegel, alienação, ou seja, nós nascemos de certo modo, parece que nós nascemos já dentro... já alien... espetacularizados, né? Nascemos dentro dessa condição. de espetáculo. E... e estamos... humana. a questão do Marx, já que ele fez essa ruptura com a filosofia para pensar a sua... pensar essas lutas, né? de classes, me dificulta, né? Assim, entender a espetacularização do trabalho, né? na perspectiva marxiana, marxista, aliás. Mas, pelo menos, me dá a entender que esse é um fenômeno, essa é uma condição, digamos assim, do próprio ser humano, né? O espetáculo é inevitável. O ser humano já nasce com essa condição e... de certo modo vai se... vai se piorando, né? Com os fatores, diversos elementos, né? Na vida. Essa é uma... visão, né? Que eu estou captando, né? Da explicação que... peguei um pouquinho, né? A partir da perspectiva arreguliana. Sim, sim. Ah, valeu. É um retorno de bom poquete. Olha, estás a pedir um esclarecimento ao Alberto, me parece, né? Alberto. Olha. O Filipe precisa de ti. Ah, Alberto, estás mutado. Pronto. Tem um elemento que eu me lembrei agora que, na minha interpretação, parece também ressaltar o seguinte, que falar de um estudo não político de Marx a partir do que Marx deliberou é ir contra tudo aquilo que Marx, de certa forma, tentou estabelecer. Porque a crítica da economia política é justamente o processo de revelar a implicação política dentro dos processos econômicos. Também, em termos gerais. Então, se há algum marxiano que se pretenda fazer uma leitura de Marx, uma leitura não política de Marx, eu acho que ele é o próprio alienado no seu estudo, nesse sentido. Que não há essa distinção, na minha percepção, tá? Pronto, olha, eu estava aqui a tentar escrever, não consegui terminar de escrever. O Igor botou, vocês não estavam falando que o espetáculo é inescapável? ou não é, finalmente? Alguém pode esclarecer-te? É, vai na, no que eu perguntei também. Vai na mesma coisa. Olha, eu tenho uma resposta para dar ao Igor. Igor, é inescapável. Como eu vejo, não é? O espetáculo é inescapável. Porque, para tu criticares o espetáculo, tu vais já ter que te espetacularizar. E no momento em que tu espectacularizas, tu já foste absorvido pela lógica do espetáculo. Então, nesse sentido, o espetáculo é inescapável. Não sei se te ajuda, mas pronto, é assim que eu fico vendo. O meu primo se inscreveu para falar. Eduardo, câmbia. Olha, eu tenho uma coisa a dizer, mas antes eu queria falar, respondendo o Igor, sobre a questão do espetáculo ser inescapável. Me lembrou a primeira coisa que eu falei quando cheguei aqui, que é aquela questão da indiferença perante o conceito formador de realidade. Porque falar é muito fácil, mas o sentimento, o afeto envolvido em estar indiferente é que é complicado acessar essa indiferença perante os conceitos. Eu acho que seria isso que tiraria a gente do espetáculo. E você até consegue acessar esse estado, através de drogas alucinógenas ou se você sofreu um surto psicótico. Só que todos esses dois são temporários. Tanto o surto quanto as drogas deixam você no estado de psicose, uma simulação da psicose, que você quebra com essa realidade, quebra, mas você fica totalmente inoperante dentro do espetáculo. Você não consegue fazer nada. Você não consegue fazer nada quando está sob efeito de drogas alucinógenas. Então, você até consegue sair do espetáculo, mas sair do espetáculo existe que você dissolva seu ego, para de achar que há algo além de você e você é outra coisa. Aquela sensação de unidade com o todo, com o cosmos, que dá a droga alucinógena, é essa sensação que deve dar quando você fica indiferente perante os conceitos, porque tudo rompe na sua frente e você fica inoperante porque você não sabe para que serve cada coisa. Você não opera mais. E aí, essa é o que eu tinha a dizer ao Igor, mas é uma coisa que eu acho, tá? Agora, o que eu ia falar, o que eu levantei a mão para falar, foi que sobre a questão da recorrência e da recursividade do espetáculo. Quando a gente pensa assim, você faz, você diz assim, Deus criou a terra, aí cai um raio e mata a minha mãe. Por que aquele raio caiu na cabeça da minha mãe? Foi porque Deus quis. Ou seja, Deus é o espetáculo de fundo que consegue explicar outras coisas. Ou seja, a ficção sendo explicada por outra ficção, ad infinitum. ou seja, mas sendo que essa ficção que nós vivemos é a que concebemos como real no momento. Pronto, é isso. Valeu, Eduardo. Eu queria ter botado o que ele disse, essa meta-recursividade espetacular. E eu gostei muito do que ele disse também. O fato, eu gostei da visão, ele é psicólogo, então, de fato, a única maneira de sair do espetáculo era não ficar preso nos conceitos. Isso levaria a um certo estado de ficar catatónico. Seria assim, Eduardo? O cara fica catatónico? Não, acho que o cara não consegue interpretar mais nada. Ele fica deslumbrado, vislumbrado, algo assim. Fica deslumbrado. Pronto. Valeu, Eduardo. Valeu pelo esclarecimento. Então, eu passo a próxima inscrita, eu acho que é Cecília. É Cecília. Eu estava aqui pensando, ouvindo todos, e estava aqui pensando o contrário, que não seria espetáculo numa sociedade. E como ele trata da espetacularização no capitalismo, então, teria que ser numa sociedade que não fosse capitalista. e aí eu pensei na sociedade ameríndia. E aí, como sempre, toda vez que eu fico confusa, eu volto para a tese 1, e vi que ele responde aqui, tudo que era vivido diretamente tornou-se uma representação. Então, na verdade, o espetáculo, ele substitui à vivência. Porque, senão, tudo seria espetáculo, de todos os tempos. Mas ele está se referindo aqui a uma coisa muito específica, que é a espetacularização no capitalismo. Como ele está, primeiro, tentando sempre conceituar nesse primeiro momento, não sei como é que ele vai desenvolver, porque eu não li o livro. mas essa contraposição que ele faz com a vivência é interessante. Então, o que tem nas sociedades ameríndias, por exemplo, não é a espetacularização. Eu tenho até a impressão que essa palavra espetáculo tem mais de um significado mesmo. Tem esse que ele está querendo dar e deve ter um anterior. Mais ligado à questão do que é vivido. Aí eu queria fazer esse ponto. Eu achei também muito interessante, voltando à fala de Jorge, que agora eu já nem estou conseguindo mais conectar com o sentido da tese 23, sobre essa questão dos primatas, pratiarcado e matriarcado. Eu achei muito curioso isso. E lembrei que aí eu não estou realmente fazendo o sentido dele com o texto. mas eu lembrei da questão do darwinismo, quando ele fala que a evolução das espécies se dá por evolução sexual, no sentido de que a fêmea é quem escolhe o macho na procriação. E aí, por conta disso, os machos nas espécies, em quase todas as espécies, eles são mais vibrantes, eles são mais coloridos, eles tentam chamar mais atenção, eles têm que mostrar que é mais forte, porque, pela natureza, na evolução da espécie, a fêmea vai escolher o mais forte para procriar. mas eu realmente perdi o fio da merda. Mas isso não quer dizer nada em termos de matriarcado, quer dizer apenas em termos de evolução das espécies. Estou buscando uma coisa, eu sei que tem uma conexão neo-darwiniana a respeito desses achados darwinianos, mas eu não estou conseguindo fazer aqui a conexão com o texto, não. Mas eu achei curioso trazer essa história dos primatas. Cecília, para lhe esclarecer. Ela não tinha entrado ainda no grupo. Ela não tinha entrado ainda no grupo. É que quando a Cecília entrou, nós tínhamos começado com o meu primo lendo um texto que ele escreveu. Ele escreveu assim um pequenino parágrafo que começou por partilhar connosco e o parágrafo remateu já para essa discussão. Pronto. Ah, está ok. Está, desculpem. Sem problema. Não, sem problema. Não, é pronto. E ainda bem que agora pelo menos já está em sintonia. Acontece, são pequeninas coisas nos podem atirar e aqui nós estamos com tanto detalhe que é muito fácil a gente se perder. Muito. Valeu. Valeu. Então, eu tenho aí, o Jorge também já tinha se inscrito no bate-papo, não é? Antes, ele tinha falado e deu como recomendação. Ele disse que talvez a gente pudesse ler mais. Não é? Então, ficou só esse comentário dele. Filipe, passa a palavra a ti. Eu acho que eu preferi, né? Escutar os comentários que estão surgindo. O que eu coloquei a princípio deve ser esclarecido na medida que o pessoal está comentando. Ah, ok. Então, deixa eu só ver. Eu quero mesmo não perder nada do que tu disseste. Então, perante a proposta aí, vamos ler mais sobre... Eu prefiro que estejamos a comentar porque os comentários têm-me ajudado bastante para aquela minha dúvida inicial. Com isso, entendi bem, Filipe. Isso, isso. Pronto. Valeu, valeu. Então, eu assim vou passar. Acho que o próximo inscrito é o Alberto. Alberto. Então, só muito brevemente para não tomar o tempo e a gente ir para a leitura que acho que possivelmente o próprio texto vai se esclarecendo entre aspas. Só comentar um pouco sobre essa questão da plataformização. Então, o que nos resta é a plataforma, né? Então, a gente nasce na plataforma e está condenado a reproduzir a plataforma. Eu acho que, sinceramente, não. Apesar de, digamos assim, dos aspectos de tangenciamento para te inserir dentro do processo de plataforma e alguém falou a palavra aí, acho que normalização ou inserção ou adequação a esse sentido ou algo análogo, né? Ele está sendo suscitado o tempo todo e inclusive você precisa se adequar para poder sobreviver, né? Porque senão você não recebe um salário, você não atende as prerrogativas de um cargo. Então, você precisa se plataformizar para tentar sobreviver no sistema. Agora, a questão é a seguinte, a questão do conceito, essa questão é bem complicada, porque é uma questão de ser indiferente ao conceito, não sei, talvez eu interprete, e aí é uma interpretação majoritariamente hegeliana, acho que a questão é tentar se inserir objetivamente no conceito, de forma concreta e não ser indiferente ao conceito, no sentido de que o conceito compreendido na perspectiva hegeliana, ele é algo de concreto, mas é sempre um processo persecutório, talvez a gente nunca alcance de fato a concretude, enquanto relação indexical com o conceito, mas é necessário pelo menos aprender o conceito intuitivamente. Então, eu até estava comentando com o Douglas Barros sobre essa questão, a gente não falou sobre alienação, mas na minha interpretação isso está implícito na discussão, até que ponto um certo tratamento psicológico que se utiliza de conceitos, ao invés de produzir um processo de libertação, ele não produz também um comprometimento de alienação. O próprio tratamento psicológico, quanto a alienação. Agora, isso não é algo negativo, porque não é algo que vai depreciar a prática clínica, porque inclusive tem algumas perspectivas que trabalham essa ideia de produzir uma certa alienação em conjunto acerca do processo, de despertar processos mais intuitivos, como um processo de reintegração e uma certa produção de saúde a partir dessa forma clínica de produzir interação entre paciente e psicólogo ou clínico e etc. Eu acho que tem uma complexidade nessa questão, que também a gente poderia suscitar Deleuze Guattari dentro do processo aqui. Então, a produção da subjetividade entre aspas em Deleuze Guattari está necessariamente implicada dentro do entrecorte social. Então, de certa forma, o desejo não é completamente deliberável, ele é muito mais um sentido de acoplamento e produtividade, ele se insere nessa lógica da produtividade, que é entrecortado pelo contexto temporal, social, que produz uma certa máquina, uma certa plataforma que nos suga para dentro, inevitavelmente. Entretanto, Deleuze Guattari fala do processo inassimilável. Tem aquele que é subversivo de tal forma, se constitui organicamente, biologicamente, historicamente, de maneira tão subversiva que ele se torna o inassimilável. E aí aparece a questão do quanto existe um processo de marginalização ligados a esses inassimiláveis que são tão subversivos para o sistema que eles precisam ser excluídos, porque eles não conseguem ser sugados para dentro do processo de plataforma. Então, eu acho que a plataforma existe, a plataforma, por muitas vezes, é inescapável, porém, eu acho que a gente pode criar maneiras de se colocar ou de sabotar a plataforma de várias formas possíveis, só que é complicado porque isso vai trazer consequências, é óbvio, de um modo geral, inclusive, dentro de um processo de que Deleuze Guattari remete à ideia do passeio do esquizo, como essa, a produção do corpo sem órgãos, que a superfície se lisa, que não se permite marcar por determinadas concepções estratificadoras do social de maneira majoritária. mas esse deslize tem um preço, esse deslize, esse deslocamento, ele vai ter um preço porque majoritariamente existe uma plataforma na qual você não vai estar inserido, mas eu acho que existe a possibilidade de se colocar ao lado da plataforma, de entrecortar, de se tornar o inassimilável. Agora, lógico que isso tem consequências, inclusive, a consequência da desorganização completa do organismo e uma possível desestabilização, um não retorno aos processos de realidade, um organismo completamente desorganizado e um organismo morto. Mas aí, Deleuze e Guattari falam sobre essa questão de tender a essa desorganização de certa famosa. Era isso que eu queria acrescentar. Valeu, valeu, valeu. E o meu primo está inscrito antes do Jorge, mas se houver erro, vocês corrijam. Eduardo, canto. Eu acho que eu me escrevi antes, mas é muito rápido o que eu vou dizer. Não é nada muito complicado, não. É só voltando ao que Cecília falou. Atenção, o espetáculo aqui não é tratado, tudo não é espetáculo nas sociedades humanas. Não está dizendo que tudo é espetáculo, não. Esse tipo de espetáculo que ele está falando aqui é o espetáculo da sociedade capitalista, da mesma forma que, apesar de Marx ver a luta de classes, existe na humanidade inteira. O capitalismo é uma espécie de sistema recente, novo. Nunca foi sempre capitalismo. Eu quero dizer que essa primeira frase aqui que está mal traduzida, eu acho, em francês, a tradução para melhor, quer dizer, o que eu acho que é melhor tradução, a mais velha, é a mais velha especialização social. A especialização do poder que está na raiz do espetáculo, não é? Mas, assim, eu acho que ele coloca essa coisa do espetáculo dentro dessa exploração capitalista. Eu acho que esse é o objetivo desse livro. É por isso que eu digo que ele é um livro marxista, de orientação marxista. É só isso. Obrigado. Valeu, Jorge. Um bom esclarecimento. Eduardo, Câmbio. É, assim, só para, eu vou fazer uma fala bem rápida, só para explicar a Cecília que perdeu o início, aquela questão que você falou do chimpanzé patriarcal e o poder matriarcal, é porque, diante do texto, da análise aí do texto, a gente estava vendo, eu usei como exemplo a questão do poder, remetendo a um poder primordial, evolutivo, digamos, entre os chimpanzés e a questão patriarcal. Foi o que eu dei como exemplo para dizer o que eu queria. Foi aí que o Jorge me corrigiu que já se provou que aquilo, na verdade, é uma projeção do estudioso. É algo que ele tinha dentro dele que ele olhou e disse ah, isso é uma sociedade patriarcal, claramente. Ou seja, é a forma como ele via. Então, os novos estudos sugerem, pelo que eu entendi que o Jorge disse, que está mais para uma sociedade matriarcal. E essa sociedade patriarcal que a gente viu o chimpanzé dominante, na verdade, são elas que estão ali organizando alguma coisa, um coletivo e não o macho como centro. Isso aí é uma projeção do estudioso. Aí, eu queria pedir ao Alberto que depois falasse de novo sobre essa questão do conceito dentro da clínica psicológica depois, se puder. Mas só isso, porque do tudo que você falou, essa parte eu me embaralhei um pouco, eu queria entender melhor. E também achei interessante aquela questão da plataforma, do acesso às plataformas que você falou, porque eu fico imaginando assim, quando você está inserido na sociedade, quanto mais normativo, mais você tem acesso, quanto mais você for disruptivo, quanto mais você querer quebrar a hegemonia do espetáculo primordial, do espetáculo da regra, do que é aceito, do padrão, menos acesso você vai ter a outras plataformas, você vai ficar como se fosse sem poder acessar direitos, acessar instituições, acessar espaços públicos, isso eu estou falando, um exemplo disso, é a travesti, por exemplo, a transexual, a mulher trans, ela não pode acessar determinados espaços sem que ela seja xingada, violentada, sem que não deem a ela o direito dela, negam até os direitos, ou seja, não ser normativo diminui o acesso às plataformas, e é esse, digamos assim, esse desvio, essa disrupção com o que é padrão dentro do espetáculo, e aí você não consegue transitar entre plataformas, você não tem acesso, era isso. Valeu, Eduardo. Então, olha, o Alberto, depois a gente pode, eu querendo encontrar aqui assim um equilíbrio de toda a gente que precisa falar, tem o Felipe inscrito também, Felipe, ainda estás inscrito, é que aqui aparece que tens a mão levantada, sim? Não, não. Não, pronto, ok. Então foi, eu entendi, deve ser o computador que está aí, entendi, pronto, não te preocupes. Pronto, valeu. Então, passo aí uma rodada geral, nós ainda temos tempo, sim, podemos ler o 24, e se for essa opção na que tomarmos aqui, a gente vai fazer. Querem votar, digam lá, podemos, passamos para a próxima. Qualquer esclarecimento, eu proponho, então fica para o fim, que assim, quem tiver com pressa pode então seguir a sua viagem e ninguém fica perdendo. Boa, boa. Pronto, olha, o Eduardo concordou. Então, massa. Então, podemos continuar a ler todo mundo. Jorge, Felipe, Eduardo, Alberto, Igor, Fred, Cecília. Bora. Pronto, Felipe, Cecília, Ok. Massa, Igor, estás podendo responder? Podemos continuar? Sim, pode continuar. Massa, valeu, valeu. Então, Fred, por si também está bem? Acho que o Fred não tem o computador. Fred, dê uma, Fred, duas, três, três, pronto, então, Jorge, então eu passo a ti a palavra, temos agora, então o 24, o 24 vai ser grande. Este foi uma discussão sobre uma coisinha pequenina, este é enorme. Cândido. ele volta, ele está definindo sempre o espetáculo, o que é o espetáculo, o que é o espetáculo, aqui mais uma vez, é só lembrando uma pequena coisa, a gente está dentro da, a gente está dentro do grande capítulo, da separação consumada, a separação consumada, que depois tem a mercadoria como espetáculo, unidade de divisão, etc., a gente está ainda no primeiro, né? Então, no 24, ele redefine, parece que ele redefine o espetáculo, que é o que ele está fazendo por diversos pontos de vista, né? Então, o espetáculo é o discurso ininterrompido que o ordem presente tient sobre ele mesmo, esse monologue élogieux. O espetáculo é o discurso ininterrompido que a ordem presente tem sobre ela mesma, seu monólogo é elogioso. Vejam aqui que a ordem é mais uma daquelas palavras que mudam o gênero do português para o francês, né? Ordem em francês é masculino. Então, é o outro português do poder à época de sua gestão totalitária das condições de existência. A aparência fetichista de pura objectividade nas relações espetáculares esconde seu caráter de relação entre homens e entre classes. A aparência fetichista de pura objectividade nas relações espetáculares esconde seu caráter de relação entre homens e entre classes. estes dois pontos. Uma segunda natureza parece dominar nosso ambiente de suas leis fatais. Aparência fetichista Aparência fetichista como um desenvolvimento naturel. Mas o espetáculo não é esse produto necessário do desenvolvimento técnico olhado como um desenvolvimento natural. Natural em Itália. A sociedade de espectáculo é, ao contrário, a forma que se faz seu próprio conteúdo técnico. A sociedade de espetáculo, ao contrário, é a forma que esconde seu próprio conteúdo técnico. Se o espectáculo brilhe sob o aspect restreint dos meios de comunicação de masse que são a manifestação superficieira a mais escrasada pode parecer envahir a sociedade como uma simples instrumentação. Cela-ci não é nada de neutro. Mas instrumentação mesmo que conviam a som no tom de mão total. Mais uma vez as frases longas em francês. Seu espetáculo tomado sob o aspecto restrito dos meios de comunicação de massa que são os meios de comunicação de massa que são sua manifestação superficial a mais esmagadora pode parecer invadir pode parecer que invade a sociedade como uma simples instrumentação esta não é de maneira alguma neutra mas é a instrumentação a própria instrumentação que convém ao seu automovimento total. O espetáculo aqui é esmolio de comunicação de massa. Se os besoins sociais de l'époque ou se desenvolup de telles techniques ne peuvent trouver de satisfaction que par leur médiation si l'administration de cette société et tout contact entre les hommes ne peuvent plus s'exercer que par l'intermédiaire de cette puissance de communication instantanée c'est parce que cette communication est essentiellement unilaterale. Se as necessidades sociais da época onde se desenvolvem tais técnicas não podem encontrar satisfação a não ser pela sua mediação, se a administração da sociedade e todo o contato entre os homens só podem ser exercidos por intermédio desta potência de comunicação instantânea Isto se deve a que essa comunicação é essencialmente unilaterale unilaterale en itálico de sorte que sa concentração revient à accumuler dans les mains de l'administration du système existant les moyens qui lui permettent de poursuivre cette administration déterminée. de maneira que sua concentração remete à acumulação nas mãos da administração do sistema existente os meios que lhe permitem prosseguir essa administração determinada. La scission generalisée du spectacle est inseparable de l'état moderne, c'est-à-dire de la forma générale de la scission dont la société produit de la division du travail social et organe de la domination de classe. A scission generalizada do espetáculo é inseparável do estado moderno. O que quer dizer que a forma geral da scissão na sociedade produz da divisão produto da divisão do trabalho social e orgânico da dominação de classe. olha valeu Jorge que longo e difícil de ler mais traduzir coisa que fizeste brilhante Jorge valeu muito eu botei no bate-papo uma pergunta foi ocorreu-me não é interrompo acho eu estou a ler bem não é interrompo não podia ser ininterrupto tem de ser ininterrompido ininterrompido Jorge ininterrupto ok pronto valeu eu fiquei assim é que interrompo fazia mais sentido porque eu estou a imaginar nunca para é ininterrupto sim sim ininterrupto mas ininterrompido acho que nem existe não fez-me sentido eu pensei dá acho que até se calhar fica mais à letra mas não sabia eu não sei francês para poder dizer então valeu não ininterrupto valeu valeu então o gap filosófico botou aí a separação a alienação massa eu gosto dessa leitura Alberto gosto mesmo antes de nós passarmos a qualquer comentário vamos então para o livro em português eu agora vou perguntar Cecília já pode ler a versão é em português ler a tradução pode né nem sei eu nem sei se alienação se eu traduziria por alienação Alberto eu acho que o que ele está fazendo aqui pode ser porque o espetáculo ao ao colocar uma só via né de comunicação ou seja num só sentido e que bane as outras falas pode ser uma forma de alienar os outros e a sociedade é domicívida é interessante faz sentido não é faz para mim as coisas casam tão bem eu estou a pensar eu quero e daí o espetáculo ajuda a dormir e não é o cara eu próprio e nós quando chegamos nós usamos o espetáculo para descansar é vou me distrair é legal então tem isso eu estava a dizer agora mais a elencar mais não é mais para impedir a revolta também cria uma apatia para fazer dormir posso dar o exemplo posso dar o exemplo este exemplo é bom o Jorge vê lá no outro dia eu ouvi e eu vi numa rádio inglesa boa Radio Times e eles estavam a dizer assim quando quando lá aparentemente morreu lá o Perigozzi surgiu logo a notícia na Rússia daquilo foi tudo staged aquilo foi tudo um espetáculo a gente caiu um avião morre lá de coisa pronto ele desapareceu morreu mas ele seria uma conspiração ele se tinha feito desaparecer e o que é engraçado e este é o ponto aqui este é o que é engraçado o ponto da alienação é que o o comentador estava a dizer assim na Rússia as pessoas estão tal que elas valem tudo elas por elas estão tudo sim nada disso é verdade tudo é verdade e nada é verdade ao mesmo tempo espetáculo pronto é uma alienação total leva e uma apatia o cara fica fica sem ação olha eu vou passar Cecília pode ler posso pronto valeu ela tem sido a nossa voz daí eu lhe pedi câmbio bom o espetáculo é o discurso ininterrupto que a ordem atual faz a respeito de si mesma seu monólogo laudatório é o autorretrato do poder na época de sua gestão totalitária das condições de existência a aparência fetichista de pura objetividade das relações espetaculares esconde o seu caráter de relação entre homens e entre classes parece que uma segunda natureza domina com leis fatais o meio em que vivemos mas o espetáculo não é o produto necessário do desenvolvimento técnico visto como desenvolvimento natural aqui o natural é itálico ao contrário a sociedade do espetáculo é a forma que escolhe seu próprio conteúdo técnico se o espetáculo tomado sobre o aspecto restrito dos meios de comunicação de massa entre aspas meios de comunicação de massa que são sua manifestação superficial mais esmagadora dá a impressão de invadir a sociedade como simples instrumentação tal instrumentação nada tem de neutra ela convém ao alto movimento total da sociedade se as necessidades sociais da época na qual se desenvolve essas técnicas só podem encontrar satisfação com sua mediação se a administração dessa sociedade e qualquer contato entre os homens só se pode exercer por intermédio dessa força de comunicação instantânea instantânea é porque essa comunicação entre aspas é essencialmente unilateral novamente destacado unilateral e italiana sua concentração equivale a acumular nas mãos da administração do sistema os meios que lhe permitem prosseguir nessa precisa administração a cisão generalizada do espetáculo é inseparável do estado moderno isto é da forma geral da cisão da sociedade produto da divisão do trabalho social e órgão da dominação de classe parágrafos imensos uma pequena observação aqui que a tradutora traduziu por força é muito melhor potência a palavra existe potência acho que faz uma diferença tudo bem faz faz e ainda bem que tu trouxeste olha eu vou botar aí na tela antes de passar a qualquer comentário isto foi como eu fui lendo eu de fato tenho uma escrita que é bem a desmontar as peças então esta é a maneira são as peças do texto botadas na banca por mim assim Alberto podes ler disto já que ficaste com o resumo pode ser olha eu não sei o que aconteceu mas o compartilhamento de tela sumiu sumiu sim foi porque eu caí é verdade valeu muito por lembrares para mim também está a aparecer agora na tela sim agora está olha Alberto só aqui uma só uma dica técnica como é que eu estou a fazer as peças eu não vou repetir a peça à última exaustão não é assim que se ficar a desmontar uma máquina eu boto o espetáculo e depois sempre que o espetáculo aparece ele está no início da frase aqui por exemplo todas as que estão assim com este sinalzinho quer dizer que é uma característica do espetáculo ele tem isto quando tem um x quer dizer que não tem o que for lá dito então o espetáculo seria assim o espetáculo atual expressa o espetáculo atual é a conservação o espetáculo atual é o seu próprio produto etc está bom eu vou botar aqui está aí Alberto cambia tese 24 o espetáculo é autorretrato da ordem dominante o espetáculo é o discurso ininterrupto da ordem dominante atual sobre si mesma é o seu interminável monólogo laudatório o seu autorretrato da dominação totalitária de todos os aspectos da vida a aparência fetichista da pura objetividade nas relações espetaculares esconde o seu caráter enquanto relações entre pessoas e classes uma segunda natureza parece dominar o nosso ambiente com suas leis fatais não é porém este produto necessário do desenvolvimento técnico tomado como um desenvolvimento natural a sociedade do espetáculo é pelo contrário a forma que escolhe o seu próprio conteúdo técnico olha a gente pode já comentar aqui tem ainda mais três o parágrafo é longo pronto então eu acho que a gente vai conseguir comentar tudo não sabe a gente vai ter que comentar trechos mesmo porque se for comentar tudo vai mais uma hora e meia só para comentar verdade pronto olha eu admito é mesmo assim é de fato assim pronto queres comentar aqui Alberto eu teria um comentário de alguns pontos gerais que é possível ler tudo aí eu pontuo que eu consegui pincelar aí as pessoas podem fazer as colaborações dela pode se complementar talvez então pronto eu tenho dúvidas só referendo a esse termo esse termo em francês totalitário ele está escrito como totalitário mesmo nem preste atenção Jorge peraí Jorge eu posso procurar Jorge beleza então depois eu depois eu ele está aqui deixou isso totalitário está logo no início sim beleza totalitário está aí essa gestão totalitária da condição de desistência isso é meio paradigmático referente à questão do justamente o contexto do Jorge insere como uma espécie de marxista só que uma espécie de marxista de movimento marxista situacionista que estava à margem então esse sentido totalitário pode remeter aqui inclusive há certas problemáticas do socialismo real de certa forma também que é um termo bastante utilizado inclusive punhado e intensificado pela própria Ana Arendt que o Jorge gosta de citar mas enfim pode voltar para o resumo eu só queria só estava na dúvida se era esse termo mesmo que estava na original não tem visto em francês olha Alberto me perdoa porque eu aqui estava a tentar escrever situacionista hoje não estou muito veloz a escrever pronto mas eu queria daí ter ficado em silêncio sim a gente volta então ao resumo está aí para aí dois câmbio então continuando o espetáculo dá a impressão de invadir a sociedade como simples instrumentação pelo menos é assim que nos é apresentado sobre o aspecto restrito dos meios de comunicação de massa que não sua manifestação superficial mas esmagadora mas essa instrumentação não é de forma alguma neutra essa questão da neutralidade isso envolve até aquela a menção das pretensões do Marx que eu mencionei anteriormente sobre a pesquisa em Marx pode servir como como um ponto de discussão na verdade ela foi desenvolvida de acordo com as próprias dinâmicas internas do espetáculo comunica de forma essencialmente unilateral essa questão da unilateralidade também é importante as necessidades sociais na época na época na qual se desenvolvem essas técnicas só podem encontrar satisfação com sua mediação essa palavra mediação também é importante porque se for assim que estiver escrito no texto original também remete a um processo hegeliano de mediação dos conceitos que foi uma questão que foi explorada aqui anteriormente também e a administração dessa sociedade e qualquer contato entre os homens só se podem exercer por intermédio dessa força de comunicação instantânea mediação no sentido de comunicação mesmo o espetáculo é uma espécie de meio acho que é nesse sentido que ele está usando mediação pronto olha aí eu vou passar peraí ainda falta mais um é isso enfim isso é uma deixa para fazer os meus comentários sobre o trecho não peraí foi eu que me perdi tipo mandar uma mensagem eu vou passar para o último então o último slide então vamos lá o espetáculo manifesta a forma geral da cisão na sociedade e aí mais uma vez remetendo a questão dos desdobramentos do processo de realização desta perspectiva a cisão generalizada do espetáculo é inseparável do estado moderno ou seja a cisão ela é proveniente dentro daquele sentido que remete a situação de Marx do sentido arcaico dentro da modernidade se torna técnica dentro de determinados intuitos então ela é o produto da divisão social do trabalho que é a tanto o principal instrumento da dominação de classe social b quanto a expressão centralizada de todas as divisões sociais e aqui nesse sentido essas duas pontuações são bem tradicionais marxistas nesse ponto olha valeu valeu está lido então vejam há aí muitas adaptações só para botar a par quando vocês veem o 2006 quer dizer que eu estou a usar uma certa edição neste caso tradução em inglês eu já não boto que é tradução minha porque eu botei um slide no início que toma conta disso mesmo para deixar a coisa mais simples possível deixa eu ver já gostava de vos mostrar e fica já pronto está aí todas as passagens aqui apresentadas são citações elas remetem a várias edições do Le Société du Spettacle quando a versão apresentada corresponder ou ao original ou à sua tradução para inglês a tradução é de minha autoria pronto está aí e assim fica mais fácil não é porque assim não precisa estar sempre a repetir então 1992 é o texto original às vezes eu me boto a traduzir eu sabendo que posso falhar mas eu estou apoiado na tradução do Jorge então estou de boa se houver algum erro o Jorge a dizer espera aí se não está a funcionar e quando tem 2006 é de tradução em inglês eu às vezes vou para o inglês porque eu gosto da maneira como é organizado o texto destacava aqui no fim aqui no fim o inglês aparece escrito bem diferente do que está no original mas de fato fica mais fácil de entender então pronto comentário já qual é que é? não, não há depois disto é o discurso ininterrupto da ordem dominante atual sobre si mesma alguma dúvida? não não é está sempre a ser reiterada à luz da nossa discussão eu pensei até até as questões até as afirmações científicas o cara está o cara nós ficamos de um jeito que a gente não tem sequer como sair de é o discurso ininterrupto da ordem dominante atual sobre si mesma há uma certa ordem é o seu interminável monólogo laudatório então não é é ver está é a grandeza da da nossa circunstância é o seu autorretrato da dominação totalitária de todos os aspectos da vida então não é está tudo aí me lembrar da ciência a maneira como a ciência nos chega todos os aspectos da vida estão lá tudo está representado no espetáculo como nos aparece hoje a Cecília no outro dia disse de maneira brilhante nós estamos a ver hoje a versão maximizada do que o de Borde teve como vislumbre pronto está aí tem uma boa maneira de parar o meu comentário alguém quer comentário o Eduard está inscrito quer se falar pronto meu primo quer falar pronto é lendo aí essa parte eu acho interessante porque há na base qualquer coisa que transmite o espetáculo né e ele vem em ondas mas essa base a gente não sabe o que é mas a gente consegue pegar dentro do espetáculo outros espetáculos para poder fazer analogia e aí eu vou usar um exemplo e eu vou usar o exemplo do capitalismo e do Debor sobre a questão da religiosidade foi bom que a Cecília falou até porque me botou mais pé no chão porque realmente eu estava viajando demais e eu fico vendo essa questão do Debor em relação ao capitalismo da seguinte forma e quando ele fala também que a religião foi apropriada foi engolida e colocada em prática eu só consigo ver da seguinte forma e fazendo também um e também pegando aí essa questão do discurso ininterrupto da ordem dominante atual sobre si mesmo se antes do capitalismo quem mandava era as igrejas havia um motivo para isso havia a questão da fé em algo que você sabia que tinha poder que você sabia que tinha um valor mas aí com o surgimento do capitalismo o dinheiro por mais que o dinheiro em determinado momento tenha tido um lastro o lastro do ouro mas aí quando a gente passa para um sistema fiduciário todo baseado na fé o dinheiro ele perde o respaldo físico ele deixa de ser material e passa a ser metafísico ou em termos religiosos e espiritual ou seja a gente tem fé que o dinheiro tem algum valor e a gente pode usar ele para algo pode inclusive pedir poder a ele pode pedir quanto mais dinheiro mais poder você vai ter então é como se fosse um substituto de Deus é como se o capitalismo ele engoliu a religião e ele é uma manifestação da religião que sofreu mutação ou seja o espetáculo ele fica ele fica se alimentando sempre ele está lá no cerne a questão do do a questão primária mas a gente não sabe dizer o que é que é mas ela está lá e ela se repete e ela se repete seja na religião seja com o dinheiro seja na política tem essa questão aí de 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 mas não sei tá bom falou isso aí galera valeu valeu Eduardo eu botei no no bate-papo pronto tenta entrar a escrever o melhor que pude o que peguei de ti se encontrares falha diz é de boa tá bom o Alberto pediu para falar eu vou passar ao Alberto câmbio Alberto vou aproveitar para colocar alguns elementos e a fala de a fala de agora me remeter a algumas questões e eu vou começar por algo que a gente sempre discute e que foi Jorge que até chamou a atenção e aí eu fico na dúvida se esse termo mediação é simplesmente uma terminologia que está sendo ligada aos meios de comunicação ou se tem um sentido de mediação dos próprios conceitos também aí fica essa questão em aberto dentro desse sentido comunicacional mas o que eu quero colocar é bem simples apesar de ter alguns desdobramentos possíveis por exemplo o espetáculo a partir desse sentido comunicacional que se apresenta de maneira no lateral dentro da da esquerda que se compreende como esquerda radical aparece sempre uma questão e é a questão dos meios de comunicação que se utilizam como supostamente progressistas como um sentido de intensificação do estado de quietude que foi o que foi mencionado agora há pouco do sentido de conformidade o que eu quero dizer com isso a gente costuma a gente que tem uma perspectiva política tal seja lá qual for buscar veículos de comunicação que nos direcionem ou pelo menos digam coisas que estejam alinhadas com a nossa perspectiva política mesmo que seja num tom crítico mesmo que seja num tom disruptivo mesmo que seja num tom supostamente revolucionário porque eu acho que essa ideia de revolução também ela vira um certo fetiche também em determinados sentidos aí me vem a seguinte questão também até que ponto esses próprios veículos de comunicação que se dizem majoritariamente veículos grandes inclusive que tem bastante alcance um deles você pode pegar para o canal meteoro acho que vocês todos devem conhecer o canal meteoro até que ponto esses veículos não servem desculpe eu não sei o que é isso canal meteoro é um canal famoso aqui no Brasil se você der uma pesquisada você vai ver que tem várias tem muitas movimentações do Youtube o canal importante tem assuntos do Youtube muito relevantes do Youtube assuntos muito relevantes assuntos muito pontuais muito úteis só que eu fico me perguntando até que ponto que a utilização desses aspectos comunicacionais seja intestinalmente ou não não é um aspecto de amortização mediante o certo sentido de identificação que faz com que você se sinta menos só dentro da luta social e a partir disso você permaneça digamos assim assimilado dentro de um processo de subalternização eu tenho muita desconfiança dentro de processos hegemônicos que se ligam a determinados processos institucionais de alguma forma mesmo que não seja diretamente ou publicamente declarado se não há uma defesa ampla de 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 interesses próprios e um interesse de produzir uma outra espécie uma outra lógica de produtividade de plataformizantes que não seja meramente pela opressão direta saca é muito fácil você identificar um inimigo que se declara seu inimigo mas é muito mais difícil identificar um inimigo que se declara seu aliado não estou dizendo que esse canal faça isso mas é só um exemplo de desconfiança que eu gosto de ter sempre com qualquer tipo de veículo de comunicação principalmente quando se torna hegemônica não que a hegemonia se torne um problema nesse sentido mas pode ser e a partir disso eu pego alguns pontos aqui para comentar do próprio texto para abrir para outras pessoas falarem e aí ele tem um trecho que diz assim aparência fetichista de pura objetividade remete mais uma vez ao problema da alienação do desdobramento da alienação enquanto reificação que é um problema para a Locati meramente como um processo negativo de um excesso de objetividade tecnicizante como o Devor está colocando aqui só que por exemplo para pensadores mais orgânicos como o Deleuze Guattari a questão da objetividade ela não é um problema ela precisa ser recolocada de maneira diversificada então e aí existe uma distinção aqui como reelaborar essa objetividade e aí entra também a questão que eu coloquei no ponto social que se apresenta mediante um certo sentido de objetividade naturalizado que influencia de certa forma o acoplamento e a relação do desejo das subjetividades em relação a essa plataforma então a questão da objetividade ela precisa ser repensada inclusive como produção uma química incessante do acoplamento das subjetividades dentro desse entrecorte social e aí um outro contexto interessante ser observado eu estou colocando possibilidades aqui para vocês posteriormente uma segunda natureza parece dominar o nosso meio ambiente com suas leis fatais é algo que também foi apresentado no trecho anterior como esse processo de duplicação inclusive a partir do trecho que é colocado no comentário acerca do Lucate um suposto desenvolvimento ele coloca o itálico natural que é o lugar que eu percebo que ele está questionando esse processo de naturalização a partir de uma objetividade estratificada é até um discurso científico a gente trabalha objetivamente a gente trabalha sobre a égide de uma certa objetividade mas o que é essa objetividade? ela não é determinada também por uma certa delimitação de endereço uma certa escolha epistemológica que de certa forma também é política no sentido da área estratégica e aí vem a questão que o Jorge colocou inclusive sobre os macacos eu acho que é pertinente nesse sentido no sentido de que por muitas vezes o diagnóstico que se faz de uma determinada comunidade de um determinado organismo de uma célula depende do observador isso é uma questão muito importante inclusive na física quântica dependendo do observador o objeto se modifica então o que é objetividade de fato? eu acho que dentro da questão social isso é um paradigma muito interessante porque dependendo da conjectura conceitual de objetividade vai se produzir um acoplamento ou desacoplamento de uma produção cultural específica então os meios de comunicação em massa eu comecei por essa questão como é sempre essa impossibilidade de neutralidade lógico que na minha interpretação sempre há um comprometimento político só que por muitas vezes esse comprometimento político ele está velado sobre um viés de neutralidade entre aspas da crítica da crítica verdadeiramente revolucionária digamos assim mas tem interesses por trás daquela conjectura daquela comunicação que são mediadas por esses interesses por esses investimentos os interesses acho que fica muito pessoal mas investimentos então de certa forma o que ele coloca é que tudo isso são sintomas do processo de espetacularização que compartilha uma certa uma certa reverberação com a ideia de alienação com a ideia de separação que é o contexto geral aqui que intensifica de certa forma a conjectura de ciência inclusive da perspectiva do Estado moderno que mantém certos processos hierárquicos arcaicos é até uma questão muito interessante que incomoda muitos marxistas às vezes quando você vai criticar que há uma possibilidade de manutenção desses sentidos arcaicos em Marx também por conta da tradição por conta da própria inserção e influência do Marx dentro da concepção moderna Marx está dialogando profundamente com a época em determinados momentos ele repete determinados paradigmas da própria ciência da época dele apesar de criticá-lo mas é algo presente é algo vigente dentro do próprio Marx inclusive você pode observar basta ler algumas obras dele alguns trechos para você dedicar isso então essa apresentação essa colocação geral que eu postulo aqui e aí vocês podem comentar se quiserem Olha, valeu, valeu Alberto Olha, o Jorge está inscrito eu não sei acho que ele teve que sair oh, terei de sair gente obrigado pela conversa ele está bem inscrito só que pronto ele está para defender pronto para que quem fique não souber ele está para defender em breve a defesa dele então é perfeitamente compreensível claro e até já passámos da hora alguém quer comentar a Cecília tem o microfone aberto posso tomar como inscrição não, só porque eu realmente vou ter que ir agora pois porque eu estou realmente também estou com os trabalhos para concluir e aí hoje o meu tempo está um pouquinho limitado sim então mais uma vez agradecer a todos a discussão é sempre bastante interessante nesse grupo valeu e leve também então me agrada bastante um abraço a todos tá massa até mais abraço sim pronto olha, então agora ficamos os que ficamos pronto eu pelo menos não estou com pressa quem tiver com mais pressa por favor se inscreva aproveite até eu vou eu fui eu tenho estado aqui sem fazer comentários muito comentário mesmo mas caramba primeiro o texto é aqui o texto é tem muita coisa e de fato a bateria aqui está bem carregada isto tem tanta energia pelo menos não é eu eu descrevo assim não é prompting energy porque assim que a gente ouve um montão de coisas surgem não é e vêm elas associadas e quanto mais não é quanto mais eu diria mais prompting power algo tiver mais mais chegam não é chegam ideias e afetos e a pessoa é toda tomada por o que claro dificulta muito 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 qualquer discussão séria do assunto que a gente do assunto que a gente se está a focar de fato não é porque o cara quer dizer x ou quer tratar z e o fato do cara tentar chegar a z não é dizer assim agora discutir z todo o caminho é como todo o caminho fosse feito de portas abertas para e eu diria que não são portas abertas no sentido de uma casa mas no sentido assim de uma de uma câmara de ar espacial estão a ver quando abrem aquilo se estuga para dentro porque de tal maneira a energia é colante que não tem como fica muito tudo difícil até porque às vezes a pessoa pensa é importante ir a esta porta porque se eu for a esta porta eu vou entender a porta depois o que de fato ajuda torna-se uma equação difícil de resolver na hora fez sentido para vocês vejam lá mas vou falar da escrita propriamente dita logo para começar as ideias a ela associadas qualquer elemento aqui é tão delicado nessa qualidade de poder remeter a outras coisas e é muito fácil a gente ir por essas portas e a gente acabar por se perder do caminho que a gente estava a fazer o espetáculo como está sendo visto aqui o que me tem ajudado é a maneira que a Cecília colocou nós estamos já a ver a versão maximizada portanto para mim é muito fácil encontrar exemplos no tempo dele os exemplos teriam outra força se calhar não teriam a força que tem hoje ele podia dizer o que estava lá à medida do que estava a ver mas o nível o grau melhor dizer assim o grau de intensidade de dominação do espetáculo não se tinha manifestado completamente eu diria hoje sim nós estamos a assistir nesse sentido assim a uma espécie de momento paradigmático de dominação do espetáculo e eu vejo isso porque graças a este texto aqui o texto a maneira como ele me aparece identificando características do espetáculo e depois eu olho para as manifestações à minha volta do espetáculo e vejo é é assim todos os exemplos que foram trazidos aqui ao longo do encontro são excelentes pelo quão de fato mostram que é assim por exemplo o Assange não é possível uma pessoa chegar e dizer assim eu tenho um discurso diferente vou só dizer o que vocês estão a fazer isso é a coisa mais vamos dizer assim a coisa mais entendam não estou a falar da pessoa mas estou a dizer em desenho é a coisa mais neutra em aparência pelo menos claro que essa neutralidade não existe aqui já começa a ser colante eu falei disto agora vou me perder não olhando para o espetáculo o que eu vejo é até um cientista precisa do espetáculo para poder defender aquilo que ele de fato está a constatar pensa aí no que ela Sabine Hossfelder conheces Alberto já que falaste do Youtube ela deve ser atualmente cientista ela é a física seguramente ela é mesmo boa ela é uma física boa com opiniões controversas algumas as dela mas ela tem uma plataforma e ela tem uma plataforma enorme porque ela de fato ela assume o papel de divulgadora de ciência há uma há uma há uma não há uma aqui uma dependência de um certo de um certo jeito de se espetacularizar de fato tudo isto está a acontecer a aparência fetichista de pura objetividade nas relações espetaculares esconde o seu caráter enquanto relações entre pessoas e classes então não é isso que a gente está a ver as narrativas são tão fáceis de ver pelo menos quando eu vejo o drama os ánimes a gente olha para o Alberto o que é que é uma aparência fetichista porque isso é logo assim uma daquelas versões carregadíssimas Bem, eu estava a assumir o Alberto pode não poder também o Alberto também costuma já ter aqui coisas que fazer nem faz sentido mas é de boa pronto sendo que como já passamos de 25 minutos depois da hora combinada eu vou propor parar a gravação que assim pronto quem for ouvir fica de boa ah ok estive lá no que estou a ouvir pronto o microfone deu uma travada ah queres falar então pronto fala se for uma pergunta se for uma pergunta sim porque estás a ver não sei se ouviste tudo o que eu estiver a dizer porque eu sei não, eu ouvi então eu estou a ler isto assim de um jeito então chego aqui a aparência fetichista isto é mais uma das coisas que o meu entender não é eu vejo comprovado à minha volta eu vejo eu pego numa manga na manga ah e na manga tem uma história de uma garota e a garota já nasceu riquíssima então vê logo aqui já está eu agora vou ouvir a história todos os sucessos da garota tudo o que foi legal na vida dela foi bonito o que ela viu e quão espetacular ela foi a vida dela mas já está lá está a ver é uma aparência fetichizada que está a esconder o caráter entre relações e pessoas é que ela aparece na manga ela com montes de criados montes de criadas mas a história toda só tem a única história que importa claro que não é dos criados é aquela história já está é uma aparência fetichista agora se calhar eu estou a entender mal o fetichismo então a questão é a questão é a questão do fetichismo é quase tão complexa quanto a utilização do termo alienação mas existe um sentido geral compartilhado a parte da perspectiva marxista que é por exemplo é importante ter em mente que o fetichismo não é meramente um produto imaginário meramente abstrato né mas são concepções sociais que constituem forças reais que não são necessariamente controladas pelos seres humanos mas que exercem controle sobre eles nas formas de aparência em outras palavras formas de aparência que são objetivas provenientes das relações econômicas que definem o capitalismo aqui está implicada a questão de de produtividade e produtividade em marx em alguma medida está relacionado com o fundamento dessas relações sociais eu tenho até uma frase que eu estava observando aqui que eu fico tatiando enquanto vocês estão falando nesse grupo já entra né a religião também né sim está relacionado com a religião porque vai se relacionar lá em determinado sentido com a própria crítica que o Feuerbach faz e que o Marx vai reelaborar o Marx vai se afastar do Feuerbach em determinados aspectos na forma da crítica que ele faz à religião mas é nesse sentido também o aspecto religioso ele é um fenômeno que é social que se exerce sobre os homens né para além de um mero domínio consciente né porque aí entra uma questão interessante porque várias vezes foi colocada a questão da religião como um aspecto de dominação né hierarquizado isso faz sentido dentro do processo hegemônico institucionalizado mas religião não pode se resumir a isso porque a religião é de certa forma uma maneira de produzir vivências e culturas e processos civilizatórios né alguns chamam de pirâmides pirâmides civilizatórios então lógico que eu estou utilizando um tema aqui que não é exatamente a terminologia para religião mas essas vivências civilizatórias são compreendidas majoritariamente com esse aspecto de uma de uma espécie de religiosidade ligada à religiosidade institucional e não são necessariamente a mesma coisa né então existem vivências produzidas a partir de uma certa experimentação religiosa que não é necessariamente institucional que produz sentidos que produz lógicas de vivência né para além de um processo racionalizante né então é isso que contém aqui a ideia do fetiche também do fetichismo esse algo que é concreto que surge das relações que se exerce sobre nós né produzindo orientações materiais né que se tornam abstratas mas não são meramente imaginárias são concretas quer dizer concretas é nesse sentido eu penso também Alberto que embora a própria espetacularização ou o espetáculo tem tornado esses fenômenos né de certo modo são fenômenos autênticos né se tornam nesse sentido mesmo que você colocou tornam eles subjetivos todos alienadores né sei lá sabe e são fenômenos que são fluidos que não tem consistência que são sabe meios de é só como Max colocou né é mas não são exatamente isso só se a sociedade ou se tem fenômenos mais fortes né por trás de todos esses fenômenos aprendimentos subjetivos que estão tornando eles né fluidos e e inconsistentes subjetivos e e sem autenticidade eles 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 em si mesmos não são esses não não são assim não eu acho que a gente tem que ver um jeito de salvar esses fenômenos sabe o capitalismo a religião e por aí vai tem a gente tem como salvar eles né eles não podem ser todos né colocados dentro do mesmo balaio ser farinha do mesmo saco né não eu acho que a gente tem que ver um jeito de ver alguma coisa consistente autêntico nessas coisas nessas ó Felipe não sei se viste a bate-papo porque o Alberto botou o Felipe quer salvar o capitalismo e eu vi isso assim com sarcasmo tipo e o Felipe quer salvar o capitalismo e ele botou eu sinceramente acho que não dá para salvar o capitalismo isto foi eu talvez eu não esteja a ler com a mulher com a intuação mas pronto espero que tenhas isso olha meu primo se inscreveu para falar eu vou passar ao meu você me conhece você sabe até o tom das minhas mensagens Ainda bem, fico feliz. Olha, Eduardo, pega tu. Vou-me montar. Ficou-me montado porque é engraçado. Eu estava a ver o meu primo aqui, através do quarto. Mas depois me apercebi. Ah, eu não estou a ouvir através dos fones. Depois olhei. Ah, ele não está a montar. Depois fui avisá-lo. Eu estava a vi-lo o tempo todo. Então, é mais um comentário do que o Alberto falou. Me tocou aquela questão do jornalismo. Ele citou justamente o canal Meteoro. Que era um canal que eu gostava pra caralho. Eu achava muito lúcido. Fazia umas críticas massa. Mas eu acho que no período do auge de Bolsonaro. E naquele medo de que ele se reelegesse. Eu acho que o Meteoro parou de noticiar e começou a advogar pela esquerda. Ele começou assim... O que era esperado era uma crítica, né? E não uma defesa. Mas aí ele fazia essa defesa da esquerda de uma forma realmente descarada. Denotava até um desespero pela volta da esquerda, né? Já que ele estava com medo da reeleição do Bolsonaro. Parecia que o Meteoro tinha virado uma Jovem Pan às avessas, né? A Jovem Pan, pra quem não se liga, é um canal dedicado mesmo à direita mesmo. Um negócio absurdo. E aí eu tenho essa sensação, entendeu? É nessas horas que eu sinto falta de um jornalismo feito do Glenn Greenwald. Aquele jornalismo assim, o mais isento possível. Que vai lá, ele é a esquerda, mas vai lá entrevistar Lula e provoca Lula. E deixa toda a esquerda emputecida. Porque esse sim tocou no ponto certo. Ele não está afim de ideologia. Ele está afim de saber o que é que ele tem pra fazer. O que é que o político tem pra fazer. Ele é coerente com o que ele diz, com o que ele prega. Era isso, ó. Esse gringo, esse jornalista que você chamou, é aquele que levou a bofotada do Nunes lá do Pingo Nuzis? Eu acho que sim, viu, Felipe? Eu acho que sim. Eu acho que é ele mesmo. Ele foi lá no podcast lá e teve um problema lá. Ele parece que ele tem atrito e teve violência mesmo física. Foi, foi, foi. É, eu gosto daquele cara também. Eu posso... Deixa eu interromper só isto. Eu não quero tirar a voz. Eu quero interromper para fazer uma pergunta simples. Posso parar de gravar? Porque, para dizer para mim, eu agora fico perdido, porque são assuntos muito específicos de cotidianos que eu não tenho como decifrar. Porque eu, por exemplo, eu não sei quais são os canais que vocês estão a falar. Não tenho nenhum afeto. Nenhum afeto, zero. É tipo, ok? São entidades de um debate qualquer que eu não acompanhei. Então, posso parar de gravar? Pode, pode. Pronto, valeu os dois. Alberto, pode ser? Eu não sei, eu estou pensando que eu teria algo a comentar. Não sobre o contexto das especificidades dos veículos, mas sobre a questão geral. Só para finalizar. Ok. É bem, boa. Eu não sei se é possível um jornalismo mais isento possível. Acho que essa ideia de isenção, inclusive isso aparece no texto do Deboss, é uma grande balela. Mas eu entendo o que você quer dizer. Um jornalismo que seja, dentro da prática jornalista, o mais possível próximo de uma certa objetividade dos fatos. Isso, isso. O mais próximo possível, exato. Então, eu acho interessante essa ideia. Só que os próprios meios de comunicação, principalmente quando eles se tornam relevantes, eles estão envolvidos em uma série de, digamos assim, relações políticas que complicam bastante essa proximidade. O próprio The Intercept, mesmo, quando surgiu, era algo extremamente subversivo. E aí revelou determinadas questões que foram importantes dentro do cenário político brasileiro. Entretanto, começa a haver uma hegemonia, a instituição, entre aspas, que era independente, começa a tomar outras dimensões, entra dentro do processo maquinário do capitalismo. E aí, meu amigo, é como o Alisson Mascaro diz, se todas as relações dentro do capitalismo são passíveis de ser compradas, ou seja, se um ser humano pode comparar o teu tempo de trabalho, ele pode comprar um tempo da tua vida para te usar, para te submeter a tu acordar numa hora que tu não quer, para fazer o que tu não quer, ganhando um salário indigno, sendo explorado, tendo uma saúde de merda, a realidade é essa, sendo altamente prejudicado em termos de uma vida plenamente saudável. Se o ser humano, um grupo pequeno de seres humanos, é capaz de comprar o tempo desses outros seres humanos e submetê-los a esse tipo de situação, o que é que dentro do capitalismo não é passível de ser comprado. Se as próprias vidas dos seres humanos, elas viram comércio, elas são comercializáveis. Se nós vendemos as nossas vidas a outras pessoas, a uma minoria que detém esse acúmulo de grana, você acha que dentro do Estado não vai existir processos que vão ser comprados pelo dinheiro? Você acha que dentro das instituições privadas não vão existir processos que vão ser comprados? Tudo no capitalismo está à venda, meu amigo. Até o bem-estar, até o apreço que você tem pela outra pessoa pode ser comprado. Então, com isso, eu encerro a minha fala, tá bom? Olha, Alberto, eu fui tentando... Pronto, eu fui tentando pegar o que tu estavas a dizer e eu achei, de fato, interessante. Eu sei que não fui muito feliz, especialmente no fim. Mas, de fato, eu me identifico muito com o que tu estás aí, não é? A notar esta observação. Alguém acha? Parem para pensar, eu paro para pensar. Nós tomarmos como perfeitamente cabível? Sim, sim, normal. Alguém comprar o nosso tempo. Ela tem o nosso tempo todo. Agora é dela. Então eu vou acordar de manhã a uma hora que não quero. Não preciso, porque estou tudo acabado. Sei lá, ainda estou no ciclo X. Mas não, tenho que acordar. Comprometer a minha saúde, que é física, que é mental, para fazer coisas que não quero. Precisamente porque eu estou numa lógica em que eu estou trabalhando para ter grana, para comprar coisas que a grana me possibilita comprar. Eu corro atrás de grana. E eu achar, sim, sim, isto faz total sentido. Mas tu mencionaste isto, é importante. Numa lógica como a capitalista, e estás com a resposta ao Filipe, não é? Dá para salvar o capitalismo? Não, porque no capitalismo tudo está à venda. Tudo fica à venda, porque faz parte já do próprio mecanismo. Não é? O que é que tu dizes? Está à venda. Como é que tu agora vais defender que existe uma autenticidade qualquer, que é essa sim, essa não se vende? Não é? Câmbio. Fala, fala, Filipe. É por aí. Pronto, valeu. Ainda bem que peguei. Fui, Filipe, pois é. Eu acredito que a gente pode atacar mais essa vontade de poder econômico, né? Do que mesmo do que o capitalismo em si, sabe? Essa vontade econômica que instrumentaliza o outro, que torna o outro como uma mera coisa, né? Em função somente de poder aquisitivo, entendeu? Isso eu acredito que deve ser atacado, deve ser criticado, entendeu? Porque ele em si, ele é que é nefasto nesse sentido, eu acho que ele é que é vilão ativo. Mas, ó Filipe, olha só, e o espetáculo, na lógica do espetáculo, o dinheiro nunca é questão. Porque o cara pode fazer aparecer dinheiro nas mãos das pessoas. Eu digo, exemplo, numa história, o cara é rico, problema resolvido, eu nunca vou olhar para esse lugar, por exemplo, não é? Então o cara aceita, a gente aceita uma lógica logo, uma lógica que nos chega por via espetacular. E é espetacular a vida desta pessoa. Veja, uma gnata pode fazer tudo, ter um barco de um tamanho café, aquela, sabe, ter um barco que parece um hotel. De sério, faz sentido nenhum para mim, mas pelo visto faz parte daquela pessoa. Na minha perspectiva, é que... Oh, caí outra vez, Eduardo vai ter que me mandar mesmo o bate-papo, perdi outra vez. sentido das coisas, sabe, que esse, esse, esse cara ganancioso, né, essa pessoa que tem essa vontade de, 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 de dinheiro, né, do capital, é uma, é uma distorção, é uma pessoa, é ali que está, é ali que se encontra também a questão do espetáculo mesmo, sabe, porque ele não vê sentido noutra coisa que não seja o poder aquisitivo, entendeu, não seja o poder econômico, essa vontade que é uma racionalidade em si mesma, é que tem que ser corrigido, é, eu acredito que é ali que está o problema mesmo, sabe, o capitalismo vai ser só uma peça que está sendo, entendeu, que vai, é, é verdade, levar, é, que vai desdobrar tudo isso, mas não é ela em si mesma que é o, o problema aqui, sabe, faz sentido, eu também consigo ver assim, quando a pessoa deixa de ver sentido, na simplicidade, entendeu, no sofrimento do dia a dia, entendeu, não vê sentido naquilo, não vê sentido na, na pobreza, nessas coisas, entendeu, isso em si mesma é uma crise da racionalidade em si, sabe, a pessoa começa a procurar forma de, entendeu, de poder ganhar, sabe, só sentido fica somente no dinheiro, no poder econômico, no poder, no acúmulo, sabe, em ter dinheiro, entendeu, essa fuga do ser humano, né, que é o nosso, nosso problema atual, entendeu, de não ver, tem que ser recogida, essa racionalidade tem que ser recogida, eu acho, né, sabe, Olha, Felipe, o Alberto tem dado a comentar, eu penso sempre com o que tu estás a dizer, se puderes dar atenção, o Eduardo também se inscreveu para falar, e o Alberto, claro, bem, eu vou passar a voz ao Eduardo, assim, ouve o Eduardo também, não é, e depois a gente faz aqui o resumo de tudo que estiver a passar, Eduardo. Oi, não, é só para pegar ali a fala do Alberto e dizer, aquela questão do capitalismo, que realmente o capitalismo, ele domina a gente de uma forma e eu sinto isso na pele, trabalhar a madrugada inteira, mesmo sem querer trabalhar, mesmo achando tudo ridículo e pronto, com vontade de ir embora para morar no meio do mato e viver do que planto, a vontade que eu tenho é essa, então, para mim, o espetáculo é mesmo torturante, e para mim, nem sentido faz receber dinheiro e não ter nem com o que gastar dinheiro, é tipo isso, minha cabeça funciona já assim, mas aí também você falou daquela questão que eu li aí no bate-papo de que você não tem vontade nem de atacar, nem de defender o capitalismo, e eu tento seguir essa linha, sabe, eu tento seguir essa linha de me desapegar mesmo assim, da questão em si, para poder fazer uma crítica mais isenta, sem, tem tanta raiva, sem tanta, eu tento, pelo menos, por mais que eu não consiga às vezes, então, aquela questão do Glyn, do Glyn Greenwald, eu não sei se ele já foi corrompido por dinheiro, eu realmente não vi mais nada dele, eu só me lembro dessa questão do Intercept, que você falou, e me lembro dele ter entrevistado Lula, e achei muito massa aquela entrevista de Lula, que ele botou Lula contra a parede, ou seja, o que me parece é que ele é mais, ele tem uma indiferença maior aos conceitos, porque ele é de esquerda, mas ele não, ele não se, ele não foi ali fazer uma entrevista de Lula no sentido de fazer uma propaganda da esquerda, não, ele queria mesmo botar, saber de Lula, é nesse sentido, ele queria mesmo saber de Lula se ele era coerente, né, e, eu acho que mesmo você dentro do capitalismo, mesmo você, sendo dominado por ele, eu tendo que trabalhar todos os dias em determinado horário, ganhar o dinheiro para poder pagar as contas, mesmo eu estando sobre o julgo, eu tenho um nível maior ou menor de indiferença aos conceitos, e posso fazer uma crítica mais, mais livre, digamos assim, um pensamento mais livre, e não tão direcionado por uma ideologia, eu não sei, é por isso que eu estou dizendo, que eu não sei agora como é que está o Glenn, porque quando você deu o exemplo aí de que o capitalismo tudo compra, eu realmente posso ter perdido alguma coisa dele, era isso. Pronto, olha, eu, falta uma palavra, deontológico, demorou para vir, ele não sabe qual é o seu grau de comprometimento deontológico, olha, Alberto, eu passo a palavra a ti, desculpa, eu tenho demorado tanto tempo. Muito rapidamente, já para encerrar, porque eu vou precisar sair também, mas eu agradeço pelas colocações do Filipe e do Eduardo, mas assim, eu acho que, eu entendo a fala do Filipe, eu acho que ele tem uma vontade de outro tipo de economia que não seja capitalista, porque eu identifico isso na fala dele, ele tenta fazer uma defesa de um processo econômico que seja subsistente, mas na minha interpretação, esse processo econômico que seja subsistente, coletivo, que não seja pautado pela individualidade e pela acumulação de renda, pode ter qualquer não, menos capitalismo, porque não é que o capitalismo seja uma entidade ontológica, essencializada como mal em si, não é esse o caso, mas o sistema de produtividade do capitalismo como imposição social, construída socialmente, ele é mediado pela acumulação de renda individualizante. Realmente, agora você tem razão, eu entendo agora. É a mesma coisa, a gente estava discutindo aqui um dia com um colega aqui sobre impor a nossa cultura, a nossa visão a uma cultura e ele trouxe logo a questão de colonização, colonialismo. Eu disse, não, colonialismo, pronto, se você botar colonialismo nessa discussão, acabou, porque colonialismo em si mesmo, eu acho que é a mesma coisa do capitalismo. Essas leis que estão dentro dessas estruturas não podem ser salvas. Não tem coisa. A gente tem mesmo que, realmente, se formos ver pela questão da lei mesmo que impera dentro, entendeu? Os modos operandos do capitalismo, não tem mesmo, não tem. Realmente, isso aí, você tem razão. só para complementar, é justamente essa questão. Então, a própria ideia de economia, ela foi unilateralizada. A gente entende, isso a gente mencionou algumas vezes nos encontros, né? A economia se pretende ser uma ciência pura, só que ela é constituída politicamente, culturalmente, etc., através de vários paradigmas, de várias discussões epistemológicas. Só que aquilo que tenta se vender como ciência econômica é uma ciência econômica baseada no liberalismo e no fetiche do neoliberalismo, predominantemente, que tenta justificar esses processos individualizantes de forma hegemônica, de forma complexa, inclusive, porque tem uma substancialidade filosófica robusta para justificar isso, desde a escola austríaca, pode ser abjeto, mas é complexo e é estruturado e tem reflexões filosóficas ali, tá? para implementar um processo que possa perdurar ou, pelo menos, vislumbrar esse perdurar. Agora, se você for investigar outras culturas, outros processos econômicos, inclusive, os processos culturais econômicos provenientes de África, você vai ver outros processos econômicos completamente diferentes desse modelo capitalista. Perfeito. Baseado, realmente, numa coletividade, num processo de não concentração de renda. eu também sou a favor porque a economia não se resume à economia capitalista. Esse é um ponto importante. Mas, ainda hoje, muita gente termina associando a economia à economia necessariamente capitalista. E aí, desvirtua todo o debate porque a pessoa está fetizada pelo ideal de economia capitalista. Não, vamos defender o capitalismo. Não, não tenho essa necessidade de defender o capitalismo. Se você quer defender, fique à vontade. Vamos ver o lado bom do capitalismo. Não, muito obrigado, mas essa aí eu passo. Valeu. Roberto, deixa eu me, bem, eu vou pedir, já que, como estava a dizer que tens que sair, para mesmo também, para poder me despedir com o respeito que tu me deves. É, com o que eu te devo. Desculpe. Mas, com o respeito que eu te devo. Vê só, tu me fizeste pensar assim, de fato, eu ainda estava naquela posição, é, mas o capitalismo é um, vamos dizer, é uma palavra, isso num sentido assim mais, mais, mais neutro que eu puder, é um signo. Ok, é um signo, tal, é um signo. E eu podia tentar despir esse signo e pegar a partir daí e então reconstruir esse signo. Mas tu lembraste bem, isto não vale, seria tipo, poderia, em tese, mas seria trabalho perdido porque, de fato, o que eu vou fazer é, mais certo, não é? É, de fato, vou dar uma dobra de novo, não é? Dar uma dobra de novo no conceito e, pum, boto a funcionar outra vez. E isso, o exemplo que trouxe, este foi muito bom, dos outros sistemas económicos africanos que não são baseados no acúmulo de renda. Eu achei muito legal, e eu, ah, pois é, de fato, é uma atitude prática, que eu podia dizer, para mim, ah, sim, tipo, todos os projetos que eu podia ter, realmente salvar o capitalismo não vai ser um deles. Uma questão prática, e o Alberto teve uma boa razão, é claro, não, não vale a pena, para mim também não vale. Ó, Filipe, e tu? Me pareceu que tu ficares também convencido, não é? Fiquei, fiquei, claro. Pois. E, e eu até dou, 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 dou mãos à palma também, nessa questão, quando eu vejo, quando eu volto a ver, a lógica que domina, né, as nossas relações humanas, é toda capitalista, sabe? Essa lógica de, da nossa vivência do dia a dia, sabe? Que, é pautada mais, na meritocracia, entendeu? cristã, é, da meritocracia. O Alberto botou aí como comentário, agora, lógico, concordo com o Eduardo, por mais que a realidade seja ultrajante, você pode tentar produzir um certo grau de autenticidade, mesmo dentro deste sistema, pronto. Isso, claro. Isso vai, vai, reaçar, exatamente, a questão da autenticidade da própria, do próprio ser humano em si, como um valor insubstituível, um valor dentro deste sistema todo, mas que pode se reinventar, entendeu? A partir de sua liberdade individual. Filipe, valeu, valeu. O meu primo se inscreveu para falar, aproveitar já para despedir, câmbio. Ah, aí, pegando essa questão aí, que o, Alberto falou do liberalismo, e aí eu me lembrei de uma coisa, eu me lembrei de um exemplo que o, essa vai ser a minha última fala, vou tentar ser breve, porque já passou bem da hora, né? Eu me lembrei de um exemplo do, Yuval Harari, no livro dele, Homo Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, quando ele diz que não há diferença entre ideologia e religião, e ele dá um exemplo do surgimento do comunismo, ele compara o comunismo com o cristianismo, dizendo que, um homem, concebeu algumas ideias, ou seja, o Max, seria comparado a Jesus, escreveu um livro, ou seja, o capital sendo comparado à Bíblia, não que Jesus tenha escrito, mas está entendendo a analogia, e aí, a questão de multidões seguirem cegamente, brigarem em ruas, fazerem guerras, por conta de, 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 de uma ideologia, que é o comunismo, e, fazendo essa, essa, essa analogia com o cristianismo, que também faz, faz guerras, para manter a ideologia, né? Para poder, alastrar o território, aumentar a quantidade de pessoas que, que acreditam naquela, naquela coisa, como se fosse mesmo uma fé, e, e quando ele faz essa, essa analogia, para mim, ficou bem claro, é, que, o liberalismo, o comunismo, ou seja lá, qualquer outra forma, capitalismo, qualquer outra forma de, de tentar gerir a economia, ou, tentar gerir a política, é, ela é só um, ela é só um método organizacional, ela é um modo de ver as coisas, e não o melhor, ela é só um modo de ver as coisas, e não o melhor, é, pô, o liberalismo, tem toda aquela, aquele, respaldo filosófico que você falou, Alberto, e o lema principal, é liberdade, vida e propriedade, desde que você respeite as três, tudo vai dar certo, o problema é que, todos esses sistemas organizacionais, eles parecem que, eles, eles acreditam, que ele estabeleceu um código de conduta, e, de ética, e de funcionamento, tão perfeito, que os humanos vão, todos os humanos, vão, vão aderir àquilo, e vão respeitar, como se, por exemplo, só porque está escrito, que deve haver liberdade, vida e propriedade, o respeito dessas três, dessas três questões, da liberdade, da vida e da propriedade, vai fazer com que as pessoas, sigam cegamente, ou seja, tem um que de religioso, em acreditar, que há algum sistema, que vá de alguma forma, unificar a mente das pessoas, para, para chegarmos a um estado de bem-estar, ou de mundo melhor, era isso, só um momento rapidamente, para comentar isso daí, de certa forma, é sempre isso que está em julgo, no final das contas, na humanidade, é um processo de organização, que se impõe, e aparecem outros movimentos, tentando desorganizar, aquele movimento, que foi estatificado, enquanto uma organização hegemônica, e o comunismo, como proposta, é isso, só que, o comunismo, como possibilidade de realização, a gente viu, que ocorreu o socialismo real, que caiu em certas, certas problemáticas, que são inerentes, do processo de institucionalização, que ocorre, dentro dessas demandas, que de certa forma, também estão, delegadas a um processo, de plataformização, inevitavelmente, mas a disputa é essa, a disputa é essa, é tentar, pelo menos, eu percebo, que o comunismo no geral, ele visa estabelecer, um processo de coletividade, por mais problemático, que isso possa ocorrer, na prática, como ocorreu, na prática, através do socialismo real, é uma tentativa, de reelaborar a cultura, é sempre essa briga, que está em jogo, no final das quantas, só que nenhum processo, ele está imune, aos seus próprios combates, porque a questão da ideologia, é extremamente complicada, no sentido de que, quando você combate uma ideologia, você está permeado, por uma certa, uma certa formulação ideológica, também, e é muito fácil, você se estratificar, dentro de uma concepção, unilateral, ideológica, que cria, uma série de campos cegos, ao seu redor, independentemente, das suas boas intenções, essa questão, é a questão do espontaneísmo, que até Lenin, já verificava, dentro do processo político, do socialismo, quando veio a cabo, quando ele conseguiu, trazer a cabo, um processo de dissolução, do sistema econômico, que estava vigente, na época dele, não adianta, você ter, as melhores das intenções, se, as condições materiais, dadas, levam-nos, a determinado caminho, mesmo dentro de um processo de dissolução, a cultura, as nossas produções subjetivas, inseridas dentro desse processo, de produtividade geral, de sociedade, vão nos levar, inevitavelmente, para um processo de estratificação, então, é necessário continuar reinvestindo, nesses processos coletivos, seja lá, com o nome que seja, entende, então, o que é complicado, é você ficar, assentado, e conformado, dentro de um processo político, que é extremamente excludente, e achar que ele é a melhor forma possível, né, então, eu vejo por aí, mas eu concordo com o que você falou, só pontuando essas questões, e aí eu encerro, e vou precisar dar uma saída. Eu, eu se calhar vou, vou tentar, vou tentar perceber, pelo menos, um minuto, responderes ao Eduardo, aquela questão sobre a clínica, lembras? Eu, eu não lembro exatamente, qual foi a pergunta. A alienação na clínica, dizia respeito ao uso da alienação na clínica. Sim, até o Félix, já está aí. Isso, Félix, é dois e garotos. Então, eu estava discutindo isso, com o Douglas Barros, que é um comentador de Deborra, que estuda Hegel, estuda Freud bastante, e eu não sou muito simpático com a perspectiva freudiana, não, apesar de eu achar que tem muita generalização sobre Freud, tem muita ridicularização inadequada, e nesse sentido aí, apesar de não ser o maior fã de Freud, eu sou defensor do rigor de determinados estudos, então, qualquer, as pessoas acharem que através de um viés cientificista vão contestar uma epistemologia que sequer conhecem, aí também é complicado, mas eu estava tentando levantar algumas problematizações acerca da clínica a partir da perspectiva freudiana, porque tem um problema muito fundamental dentro do processo clínico, aí você pode trazer para outras áreas da psicologia, só que dentro de outros problemas, de outras questões, dentro das suas especificidades, e aqui eu estou falando da perspectiva psicanalítica, que é uma delas, que é do investimento do lugar da análise, digamos assim, porque a própria ideia de análise já é complicada, e é algo que vem tentando ser destituído de certa forma como um processo mais utilitário de alguém que ocupa o lugar de uma mestria, e lógico que eu sei que o processo clínico não demanda um processo de investimento pessoal, mas assim, ao mesmo tempo, é complicado se livrar completamente desses processos de investimento. Do que eu estava discutindo com ele? Até que ponto a psicanálise, ela mesma, apesar dela identificar a peste, como Freud chama, a peste que permeia a humanidade, pelo menos na época dele, que é o inconsciente, que Deleuze e Guattari vão até elogiar e dizer que é uma grande descoberta freudiana entender que um consciente é produtividade, e essa ideia de produtividade se relaciona necessariamente com o sentido que foi citado aqui de Grundrisse, porque é lá de Grundrisse que Deleuze e Guattari extraem o conceito de inconsciente maquínico a partir das três etapas do inconsciente maquínico, a partir de uma analítica do inconsciente maquínico, se opondo à perspectiva freudiana, que é basicamente a seguinte oposição. Para Freud, o inconsciente precisa ser, de alguma forma, tangenciado pelos processos conscientes. Dentro do processo do diagnóstico maquínico Deleuze e Guattari ao contrário, não é o consciente que tangencia o inconsciente, mas são os processos desejantes inconscientes que regem as nossas pretensões supostamente racionais. Então, isso muito resumidamente, só para trazer a questão aqui e responder rapidamente o que você colocou, a pergunta que você fez. Freud é... Sim, pode... Então, nesse sentido, como é que aparece, como é que poderia aparecer esse processo de alienação? O Freud chega um momento que ele entra em crise com a própria teoria, que é a questão... Teoria, exatamente, isso. Que é a questão dele entender que dentro do processo supostamente científico que ele queria elaborar, tinha muitos investimentos de interesses pessoais do próprio Freud. Então, isso é um problema para demandar uma objetividade científica, principalmente na época... Na época do paradigma científico do Freud. Só que aí a minha pergunta foi, até que ponto isso não permanece sendo um problema no seguinte aspecto? Até que ponto a clínica é capaz de identificar e causar um processo de dissolução dos processos de alienação variados que aquela subjetividade pode conviver? E até que ponto ela também não pode ser produtora a partir do sentido diagnosticante, não que ela profira um diagnóstico encarcerador, mas até que ponto o próprio paradigma psicanalítico não é capaz de produzir os próprios processos de alienação dentro de uma certa reverberação cultural? Vou dar um exemplo muito claro fazendo analogia com a questão da psicanálise referente à própria psicologia. A gente sabe que a maioria dos psicólogos principalmente aqui no Brasil aí quem não vive aqui no Brasil não conhece a realidade aqui, me desculpe, mas majoritariamente a questão que existe é que existe uma psicologia voltada para um certo nicho aqui no Brasil que é muito comercializável, que é muito voltado para um discurso abstrato de não proferir a ideia de cura e etc, mas majoritariamente atende a uma demanda e qual é essa demanda? É trazer as pessoas novamente para um estado de normalidade e devolvê-las para o sistema maquínico para elas serem moídas feito carne e aí voltar ao consultório Homem-estade, né? Homem-estade. É sempre um sentido paliativo, de promover essa normalidade e de devolvê-las para a vida social, só que é essa vida social que adoece essas pessoas. Então, dentro desse aspecto aparecem dois fatores, o problema da psicanálise como reinvestimento da sua própria teoria influenciando a cultura, inclusive a cultura intelectual, que torna hegemônico o processo amplo do diagnóstico, mesmo que por tabela, eu sei que a intenção não é essa, a intenção é tentar identificar e produzir esses processos de diferenciação como produção de saúde ampla, Deleuze Guattari, inclusive, reconhece isso, né? Porém, o lugar da clínica se torna um lugar paliativo, um lugar que não desenvolve de fato um processo de reintegração amplo, porque a própria inserção dos saberes acadêmicos e dos sentidos comercializáveis da própria psicologia está ele mesmo circunscrito e sugado para dentro do sistema de reprodução maquínica dessa sociedade que se estabeleceu de maneira germânica. Então, todo tipo de saúde que se produz é um tipo de saúde útil útil à normalidade, útil à devolução da vida social, né? Então, a questão é, inclusive, o discurso sobre psicologia baseada em evidências passa muito por esse viés político de impulsão de um determinado saber que vai se aliar, e aqui eu vou se polemizar, inclusive, vai se aliar ao processo de quietude, de manutenção no processo de servidão, né? E aí, não só psicólogos, mas sociólogos, comunicadores, intelectuais, supostamente esquerda, radical, servem esse processo de uma espécie de salário psicológico para manter as pessoas subservientes através de um processo supostamente de identificação e de elaboração de saúde. Eu sei que eu falei muita coisa, disse que ia falar pouco, né? Mas eu vejo a psicanálise também envolvida nesse problema. A partir do momento que ela também pode ser uma possibilidade de reinvestir contra os processos subjetivantes como determinação, e a própria psicologia também é essa ferramenta importantíssima, ela é apropriada por estatutos hegemônicos, inclusive dentro das próprias escolas psicanalíticas e das reverberações comercializáveis da psicologia. Então, é muito mais nesse sentido que eu utilizei a crítica de Deleuze Guattariada dentro desse aspecto. Inclusive, tem uma passagem lá em Antiédito que Deleuze Guattari dizem que Freud não gostava do esquizofrênico porque o esquizofrênico é justamente esse entrecorte no processo de normalidade, ele não consegue ser assimilado. Então, o Freud chega a comparar, segundo Deleuze Guattari, o esquizofrênico ao filósofo, porque o Freud, apesar de ter uma base muito aprofundada de filosofia, ele não gostava de ser visto como um filósofo, como alguém que lia filosofia. Ele nega. Porque isso ia manchar a aura científica que ele pretendia alcançar. Porque ele queria ser visto como cientista. Então, em determinado momento, o Deleuze Guattari dizem que Freud não gosta do esquizofrênico porque ele se assemelha ao filósofo. O que o filósofo faz? Desestabiliza a estruturação das conceitualizações demasiadamente consolidadas que se sobrepõem dentro de um sentido social. Então, por isso o passeio do esquizo, por isso o Deleuze Guattari utiliza o paradigma do modo de ocorrer do esquizo com esse entrecorte e esse processo de desestabilizar as estruturas demandadas enquanto diagnóstico e quanto processo maquínico estruturante geral. Então, o filósofo é comparado ao esquizofrênico porque ele é um incômodo. Ele é a pedra no sapato da ciência assim como da hegemonia social que busca se impor reinvestindo em si e no próprio espetáculo. Então, basicamente é isso. só resumindo um pouquinho do que o que o Alberto falou agora o o o Freud Freud é problemático, né? As questões dele é difícil, né? Assim, ele tem muita coisa sabe inimagináveis bons coisas muito boas mesmo mas a partir da perspectiva dele há muita muita coisa lá que é difícil ser sustentado porque ele rompendo-se com a filosofia a sua ciência fica ela mesma comprometida, né? De encontrar soluções para a sociedade para o ser humano em si ele não ele o inconsciente do 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 Freud por outro lado é só porão de instintos sabe? O Freud rompeu-se categoricamente com a filosofia ele não busca fazer reflexões da pessoa propriamente, né? Dentro, né? tirando ele ela fora desses dessa dimensão meramente materialista sabe instintiva na busca do prazer Freud não consegue ir além disso não ele jogou o ser humano nesse porão mesmo e ficou lá entendeu? e o neurotizou completamente então o homem o homem freudiano é um sei lá sabe? ele está sofrendo aí todo lá aí na verdade o homem freudiano é neurótico posso dizer assim? é o homem freudiano é neurótico será um bom resumo? é ele está aí ele está aí tu realmente disseste ele está aí eu gostei dessa também o homem ele ele tempo todo lamentando sofrendo e correndo para o Estado para a salvação para buscar a salvação aí o Estado pega entendeu? e transforma numa massa de manobra num projeto político um projeto de poder aí fica aí todo perdido o Alberto fica difícil de sair quando é assim olha eu livro eu não te quero interromper vou já partilhar o que eu pensei foi assim a minha fala agora será esta se alguém ainda nos estiver a escutar eu vou ter de aplaudir vou pedir à pessoa para me mandar o contato dela porque eu quero aprender como é que se faz isso porque já não vai em 3 horas e 12 minutos o que é legal mas a viagem e tudo é tão importante esta fala do filho por exemplo eu vou então passar a palavra ao Alberto para ele se poder despedir coitado e assim a gente fecha a gravação com a despedida do Alberto se calhar já não era Alguém não tem mais nenhum comentário a fazer eu tenho mas depois vou ficar a comentar com o meu primo beleza então vou lá abraço valeu valeu Alberto valeu é que ele é realmente um virtuoso no sentido assim musical muito bom muito bom mesmo olha eu vou parar eu vou parar a gravação ok pode ser pode pode pronto valeu valeu